Bom dia a todos e todas. É uma alegria estarmos hoje aqui. Inicialmente agradeço a Deus, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. E nós damos continuidade aqui na Escola de Magistrados da Terceira Região às nossas reflexões sobre o Dia da Mulher, que foi ontem. E é uma alegria estarmos hoje aqui para uma palestra, cujo tema é Vamos Conversar sobre a Voz das Mulheres. A nossa palestrante é a Alessandra Levi, economista formada pelo INSPER e palestrante de atualidades. Aqui eu agradeço também o doutor Nino Todo, que é o nosso diretor, e a coordenação da nova desembargadora, ainda não nomeada, mas podemos chamar assim carinhosamente, a minha amiga Renata Lotufo. E vou falar rapidamente aqui do currículo da Alessandra Levi, que é já muito conhecida. Então, vou fazer um resumo. A Alessandra Levi, economista formada pelo INSPER, ex-banker, ex-googler, mãe, apaixonada por moda, educação e causas sociais. E é palestrante de atualidades, drops de política, economia e cultura no Instagram. Eu vou passar sem delongas a palestra para ela, porque também estou ansiosa por ouvir. Bem-vinda. Bom, primeiro, obrigada, Renata, Leila, Cláudia, por ter sugerido o meu nome. É uma honra eu estar aqui nesse fórum, nesse lugar com vocês, porque eu, quando criança, até eu fazer 18 anos, eu achava, eu tinha o sonho de ser juíza. E não fui. Então, eu acho que estar nesse ambiente é muito especial. Eu virei economista, trabalhei em banco bastante tempo, no final, no private. Depois, eu cansei do mercado financeiro, fui fazer um curso de moda em Nova York. Quando voltei, fui chamada para trabalhar no Google, e lá fiquei quatro anos. Na minha última função, eu era gerente do YouTube de moda, beleza e educação. Na verdade, moda, beleza, educação e notícias. E, no fundo, depois eu tive filho, quis parar de trabalhar por um período. Mas, como a gente que gosta de trabalhar, uma hora chega, também uma vontade de voltar. E eu encontrei esse trabalho, eu criei para mim essa atividade, esse novo trabalho, que era a palestrante de atualidade. Justamente porque eu senti que a minha geração, principalmente mais nova do que eu, tenho 40 anos, não lê notícia. A minha geração não lê notícia, só lê manchete. E isso acaba atrapalhando muito um diálogo, a possibilidade de você realmente ter argumentos e não ter opiniões. Por isso que eu criei essa profissão para mim. Hoje, eu dou aula no MINK, que é do Shopping Cidade Jardim, eu dou aula de política, economia, tecnologia e cultura. Hoje, eu vou falar de um tema que eu amo, que é sobre mulheres. E aí, eu tentei fazer alguma coisa bem informal para justamente causar em vocês uma reflexão, para que vocês saiam daqui pensando nessas mulheres. Vocês são, provavelmente, inspiração para muitas mulheres, mas eu queria trazer esses nomes, eu não sei se vocês conhecem todas. Então, vamos começar, sem mais delongas também. Depois, a gente pode abrir para conversas. Deixa eu ver se é assim. Pode ir. Ah, tem que compartilhar, né, Mari? Ou pode ir. Deixa eu ver se vai. Pronto. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre... Ah, pronto, foi. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre que voz é essa que a gente vai falar hoje aqui de manhã. Eu peguei duas falas. Eu sei que a Meghan Markle está meio queimada entre as mulheres, mas, assim, ela fez essa... Não pude deixar de fazer essa fala dela, porque eu achei a fala muito interessante, independente do momento que ela está vivendo na vida dela pessoal. Primeiro, eu vou falar da Malala, que eu acho que é um símbolo para muita gente, para essa nova geração, que outro dia o meu filho falou dela. Eu falei, gente, meu filho tem oito anos, já conhece. Provavelmente, a escola já está falando desse tema. Eu achei interessante. Ela fala... Todo mundo fala inglês. Aqui, eu posso traduzir depois, tá? Então, falando da importância que, assim, as mulheres são metade da população mundial, né? E ela não quer gritar. Ela quer ser ouvida, que é diferente, né? Então, assim, ela quer ter a chance de ser ouvida, né? Que a gente fala muito... Eu sei que tem uma palavra que é meio... Que é uma filme, que é feminismo, né? Que as pessoas, às vezes, acham que é um extremo. Não é o extremo, né? Ninguém quer o extremo. Eu acho que é exatamente a ter possibilidade de falar, ser ouvida, estudar. Uma menina tem o direito de estudar. É sobre isso que a gente está falando. Não é sobre uma questão estética. É sobre uma questão de direitos, né? E essa fala que eu adorei, da Megan, que é... Ou seja, elas têm a voz. Ninguém precisa encontrar voz nenhuma. Elas precisam ser ouvidas. E as pessoas precisam estar dispostas a ouvir ativamente. Que é diferente de ouvir passivamente. Às vezes, você até escuta a pessoa, mas você não faz nada para mudar aquela situação ou aquele problema que aquela pessoa está vivendo, né? Pessoa não. Pode ser, às vezes, uma população. Pode ser um país. Pode ser muito mais que isso. Eu acho que não está indo para mim. Mas... Tá, por isso. Acho que agora vai. Boa. Obrigada. E aí, para começar essa conversa, eu sempre acho, como eu trabalhei no YouTube, eu acho que essa nova geração gosta muito de vídeo e não gosta de ler. Eu sei que vocês leem muito, assim, até pela profissão de vocês. Mas, assim, eu sempre trago filmes, que eu acho que é uma forma de ilustrar, de uma forma bem didática e não pesada, o que acontece. E eu trouxe esses dois filmes. Eu gosto de usar esse... Eu usava muito As Sufragistas, mas agora esse filme que entrou... Não sei se todo mundo assistiu, Entre Mulheres. Você gostou? Pesadíssimo, é. É, às vezes, tem que ser pesado, né? Em algum momento. Então, As Sufragistas, acho que a maioria já assistiu, que é sobre a questão do voto. Não vou falar exatamente do filme, vou falar de uma fala da Carrie Mulligan, que é a protagonista do filme, que, no começo, ela não acha necessário a mulher votar. E ela fala, assim, para as amigas, mas o meu marido já vota. Por que eu preciso votar? Ou seja, fala de um pouco de uma invisibilidade, né? Que ele, teoricamente, já representa, ela não precisa de representatividade. Para que ela quer essa voz? Por isso que eu acho interessante, quando a gente vai falar de voz, para que você quer essa voz? E depois que ela vai entrando naquele caminho, ela vê que não tem volta. E aí ela luta por aquilo até o final, até o final do filme. E aí eu queria falar um pouco desse filme, como eu ia fazer essa palestra aqui. Esse filme tinha acabado de estrear. Eu falei, eu tenho que assistir. Fui semana passada, sozinha, adoro ir no cinema sozinha. E assisti, que chama-se Women Talking, né? Aqui no Brasil está entre mulheres. Ele está concorrendo ao Oscar como melhor filme. Então, é uma história real, não é uma história real, mas foi baseada em fatos reais, né? Não são aquelas personagens, mas foi baseada em fatos reais. Mas que tem uma colônia ali que sofreram... As mulheres vinham sofrendo sistematicamente estupros. E depois elas tinham que decidir se elas iam sair daquela colônia ou se elas iam ficar e lutar. E aí tem toda essa discussão. O filme é legal porque é como se fosse uma peça de teatro. Não é uma sensação de um filme. Parece que aquelas mulheres estão discutindo as perspectivas. E o que eu achei mais legal foi essa que está na frente, que é a Ronin Mara, que é a principal do filme, que a personagem dela é Ona, que ela fala sobre um statement, né? Sobre uma... Não é relatório, tradução de statement, né? É um... Como é que eu traduzo? É uma mensagem, um comunicado, uma declaração. Acho que é a melhor tradução da declaração. Uma declaração que ela queria lançar é sobre como seria essa nova vida depois dessa decisão dessas mulheres. E ela fala uma coisa que eu achei muito legal, que eu até postei no meu Instagram. Depois eu quero que todo mundo me siga no Instagram. Depois vai ter o meu Instagram lá. Mas acho que ele lá também tem um espaço para conversas também diversas. E ela fala, ela fala assim, a gente tem que entender, por mais que a gente saia ou que a gente fique, o que a gente quer ativo, né? Instead of what a gente vai destroy, que eu acho que muito dessa conversa sobre o feminino e o feminismo vem muito de contra, não é sobre contra, é sobre junto e sobre iguais, não é sobre junto. E o que eu falo, né? Sempre falo essa coisa dos direitos, se a mulher decidiu ser dona de casa e ela quis, é maravilhoso, né? Ela não tem que decidir trabalhar fora, ela não tem que decidir ficar com os filhos. Ela tem que decidir o que ela acha melhor dentro da vida dela, se ela tem condições financeiras, se ela tem como sair, né? Não é sobre um caminho só, é sobre escolher o caminho. Então, eu achei super interessante esse filme, porque fala justamente que sociedade que a gente quer criar, né? Que as mulheres nessa colônia, elas não tinham direito de estudar, elas não tinham direito de praticamente de nada, né? E a gente fala de feminismo aqui, eu sinto que é uma discussão surta que em muitos países a mulher não é vista ainda. Aqui eu acho que a gente está muito avançado, apesar de outras questões de violência e tal, mas a gente tem agora no Irã, recentemente, as meninas sendo envenenadas porque foram para a escola. Esse é um problema para a gente discutir num âmbito muito mais amplo, né? A gente que tem... Eu não tenho filhas, eu só tenho dois meninos e não terei filhas, porque já... Enough. Eu fico pensando, eu tenho uma filhada, e eu falo, gente, imagina se a Lulô não pudesse ir para a escola? Imagina se a Lulô só pudesse cuidar de casa e não pudesse escolher com quem ela vai casar? Eu fico pensando perto da gente como difícil... Qual o potencial, que eu falo isso como economista? O qual o potencial de PIB a gente está perdendo? Não estou falando nem só dos direitos, e outra coisa, uma outra discussão também. O PIB não é solução, porque a gente teve a Copa do Catar, e assim, não é só sobre o PIB. Tem muitas questões que vão, porque você pode ter um país muito rico e que as mulheres ainda estão fora dessa conversa e desse mercado de trabalho e de ter direitos. Então, esses dois filmes, para quem não assistiu, eu acho que é uma discussão super válida, interessante para vocês assistirem, para a gente pensar justamente sobre essa questão do que queremos. Por que a gente quer ter uma voz? Em primeiro lugar. Mário, desculpa. Ou eu sou muito... Não, não sei se... Acho que... Peraí. Agora foi. E eu queria falar, começar a nossa conversa um pouco. O meu objetivo aqui é fazer um passeio com vocês por várias áreas, não só para política, economia, artes, moda, para a gente pensar justamente nessas vozes e o que essas mulheres estão querendo comunicar hoje em dia. Então, política, é óbvio que todo mundo conhece. Angela Merkel, eu acho que é a mais conhecida. Todo mundo conhece todas as pessoas que estão na foto? Eu queria só fazer essa pergunta. Ou tem alguma que vocês não conhecem? Essa aqui sou eu, óbvio, né? Não, não é nenhuma pessoa relevante, mas eu estou com uma pessoa relevante. É assim, não sou eu, obviamente. É essa senhora que está atrás de mim. Todo mundo conhece? Todo mundo? Aqui, ó. Essa é a Albright, todo mundo conhece. A Angela Merkel também. A Jacinda. Eu acho que essas duas ninguém conhece, né? Não. Tem tanta mulher legal para vocês conhecerem. É que assim, precisa de mim mais vezes. Não vai dar tempo de falar das mulheres legais. Mas assim, vou começar pela Angela Merkel. Eu não vou me estender sobre ela, porque todo mundo conhece o legado dela, de 16 anos e tal. Mas eu queria falar um pouco de um paradoxo. Angela Merkel, ela foi conhecida pelo silêncio. Pela capacidade dela de escutar. Num momento que estava todo mundo falando só, né? Ela pegou o final do Trump, enfim. E ela era a pessoa que fazia o aponte, o consenso. Ela ouvia todos os lados. E eu não sei se vocês fizeram esse link, mas assim, o Putin atacou justamente quando ela saiu e entregou o Olaf Scholz virou o primeiro-ministro da Alemanha. Ela fala russo perfeitamente. Ela é a única que mantinha um diálogo com ele. E na época da pandemia, todo mundo queria já oferecer uma solução para um problema que não tinha solução no primeiro momento. Vocês lembram que não tinha vacina, não tinha nada? Era lockdown? Não era lockdown? O que ela falou? Ela falou assim, eu não sei o suficiente. Eu vou montar uma banca desde filósofo até médico, advogado, juízes, para eu ouvir dessas pessoas o que elas acham que eu tenho que fazer. Desenvolver um consenso ali na minha cabeça do que deve ser feito e aí eu vou tomar uma atitude. Então, como a voz, às vezes, ela não precisa ser uma voz. Ela pode ser uma escuta. Às vezes, você ter uma voz é você saber escutar. E é tão difícil nesse cargo que ela estava você ter humildade para escutar. porque nesses cargos de presidente dos Estados Unidos, de primeiro-ministro dessas grandes potências europeias, é muito poder, é muito fácil você se envaidecer e você ficar ouvindo só a sua voz. Então, eu acho que é de uma sabedoria e de uma humildade usar a sua voz para escutar. Então, isso também é uma potência. Não é só você falar. Então, eu quis trazer esse exemplo dela por conta disso. Eu amava a Madalena O'Brien, porque não lembra dela. Ela foi secretária do Estado do Bill Clinton e ela tem uma fala que eu acho muito interessante. Ela escreveu um livro que é recente, não sei se todo mundo leu, chamado Fascismo. É incrível. Eu escrevi sobre ele no meu Instagram, porque é engraçado como uma coisa... A história, ela é muito... Ela traz tantas lições e parece que a gente não vê as lições. Parece que a gente comete os mesmos erros ali. On and on. Não é cíclico. Então, assim, é incrível esse livro dela. Mas por que eu a trouxe aqui? Porque ela foi a primeira, a primeira secretária de Estado num país como os Estados Unidos, que sempre está envolvido direta ou indiretamente nas guerras, óbvio, porque é a maior potência. e ela falou durante a guerra do Vietnã, que ela... Do Vietnã, não, desculpa. Na guerra do... Acho que era do Golf, que foi na época dela. Que ela falou o seguinte, a primeira pessoa que falou de estupro em guerra na sala fui eu. E é uma coisa que, assim, por isso que eu falo, às vezes, da voz, da importância da voz da mulher, porque se não tem uma mulher sentada, o assunto não é trazido à mesa. Não necessariamente essa mulher vai ter um bom trabalho ou não. Não estou falando sobre isso, né? De direitos. esquerda, eu acho essa discussão muito rasa, né? Eu acho que a discussão é sobre trazer os assuntos à mesa e fazer com que esses assuntos sejam vistos, né? E, assim, crime de guerra, claro que são crimes horrendos de morte e tal, mas, assim, quando você pensa em crimes contra a mulher também, né, são assustadores, né? Então, inclusive na Ucrânia, né, o que está acontecendo lá em relação a isso também, você vê que o tempo passa e os problemas são os mesmos. Então, você ter nesses locais, né, nessas posições, uma mulher que se preocupa com uma questão, com um estupro num momento de guerra, claro que não é a única coisa que ela vai se preocupar, simone vel, que é, viu, não sei, eu não falo francês, vou conseguir um dia, mas ainda não falo, e ela foi ministra da saúde, foi a primeira ministra da saúde da França que legalizou o aborto. Então, eu acho que é aquela coisa, de novo, que eu falo da voz da mulher, da posição da mulher, que homem vai trazer esse assunto, que é um assunto super incômodo, e aqui também, de novo, eu não falo sobre bem ou ruim, eu tenho uma posição pessoal sobre isso, existe uma posição, né, dos governos, não é sobre isso a questão, mas trazer os temas, né, e ela foi a que trouxe o tema, ela morreu recentemente, ela, Madeleine O'Bright, é natural da vida, as pessoas, mas a gente fica assim, esses ícones, que fizeram muito, e que muitas vezes são desconhecidos, né, no caso dela, acho que ela é muito desconhecida pela maioria das pessoas, e fez um trabalho de trazer esse assunto à tona. E aí, eu vou falar lá embaixo da Jacinda, que eu acho que todo mundo conhece, eu acho que a Jacinda, olhando politicamente, ela não deixou a Nova Zelândia só, exclusivamente, por causa do burnout, tem decisões políticas que não cabem aqui, não é o fórum, para explicar, mas assim, econômicas, que estavam trazendo um descontentamento da população, quando uma pessoa sai, nunca é um fator só, né, é um conjunto de fatores, mas por que eu trouxe o caso dela? Por ela ser muito nova, e ela sempre abre, ela sempre abre portas para outras, né, tem a Sanna Marim, que é a primeira ministra da Finlândia, não sei se vocês a conhecem, eu gosto muito dela, e ela abre caminho para outras mulheres também, e eu, teve uma conversa só, entre parênteses, que elas se reuniram para um fórum, a Sanna Marim, e a Jacinda, antes da Jacinda sair, e a pergunta foi o seguinte, o que vocês conversaram com mulheres, vocês só conversaram de problemas femininos, alguma coisa assim, né, por que vocês se reuniram? E ela falou, eu não estou acreditando, de uma forma simpática, educada, que eu estou ouvindo isso, se você estivesse com o primeiro-ministro, sei lá, com o Justin Trudeau, e com, sei lá, outra pessoa, você ia perguntar isso, por que eles se reuniram, qual que eu estou, né, não faz sentido, foi uma pergunta exclusivamente porque elas eram mulheres, eram jovens, então ainda existe isso, né, é triste, mas ainda existe, a Sanna Marim tem 35 anos, 36, e ela tem 37, e por que que, eu gosto de trazer o caso dela? Porque ela foi a pessoa que juntou o tema maternidade com poder, com poder político, nesse nível, né, sempre tem essa discussão, mas nesse nível, e ela tinha acabado, ela teve a filha dela, a Niv, na licença, ela já estava como primeiro-ministra, mas ela teve uma licença ali, mas ela já era primeira-ministra, e quando ela teve que falar na ONU, ela levou a bebê, não sei se vocês lembram dessa foto, acho que viralizou, assim, né, ela levou com o pai, né, para em algum momento amamentar, então eu acho que essa é uma imagem muito forte, porque a gente, assim, associa muito a maternidade, ainda uma pausa, ou há um atraso na nossa carreira, ou algo, como se a maternidade tivesse que ter um pedágio, como se fosse um pedágio ainda, né, eu lembro quando eu estava no Google, tinha uma pessoa que tinha acabado de tirar a licença da maternidade, ela estava no quarto filho, ela tinha dois, e ela tirou a licença, ela teve gêmeos, então ela virou quatro, mãe de quatro, e quando ela voltou, ela foi promovida, a licença do quarto, e eu achei aquilo tão simbólico para outras mulheres, porque às vezes é uma promoção que não só quer dizer aquilo para aquela mulher, aquilo tem uma sinalização para as outras, que assim, não, eu vou, eu posso ter filho aqui, e eu posso ter certeza, ter certeza não, ter a convicção de que isso não vai ser um impeditivo para eu crescer na minha carreira, então eu acho que essas imagens são muito simbólicas, né, da Jacinda, e ela falou que ela estava, quando ela saiu, né, que ela decidiu, decidiu que não tinha mais, percebeu que não tinha mais energia para o cargo, por isso que eu estou falando de burnout, e falou que ele ia estar mais perto da filha, enfim, mas eu acho que sempre é um conjunto, acho que teve uma questão política também, mas queria falar sobre maternidade política, por isso que eu trouxe ela nessa questão, e aqui, quem está aqui atrás de mim, essa querida, né, que eu fui atrás, inclusive, a encontrei aqui na Fiesp, que é a Ingose, que é a diretora-geral da OMC, ela é nigeriana, e eu acho ótimo que ninguém conhece ela, então, quando eu fui atrás do convite, obviamente ninguém me chamou para eu ir lá, ninguém falou, você será convidada para conversar com a Ingose, obviamente não, e eu movi os meus pauzinhos ali, e como ela não é uma pessoa famosa, no sentido geral, assim, se fosse a Jacinda vindo, todo mundo ia querer encontrar, e eu era uma das únicas mulheres que estava lá, e ela foi ministra de finanças da Nigéria, que, imagina que difícil, né, e assim, eu gosto de falar que a Nigéria, gente, ela vai ser, daqui a pouco, o terceiro país mais populoso do mundo, não sei se vocês estão sabendo, então, assim, temos um desafio ali, né, porque a gente, assim, as populações da Europa estão envelhecendo, tem toda uma questão ali de pirâmide etária, e tal, e então, assim, teremos que olhar para a Nigéria, podemos não, a gente pode não estar olhando agora, mas em algum momento a gente vai ter que falar, e aí tem a Shimabana, que depois eu vou falar um pouquinho, que também é nigeriana, a Ngoz, ela foi ministra das finanças da Nigéria, e ela foi escolhida para ser direta-geral da OMC, justamente, para ter uma outra voz na OMC, porque geralmente é Estados Unidos, Europa, e assim, eu tenho um pouco, eu sou uma fã do multilateralismo, apesar de eu achar que a gente vive momentos muito complicados do multilateralismo, principalmente depois da Covid, da questão da, todo mundo ficou muito refém da China, então todo mundo quer fazer protecionismo agora, tem toda uma questão econômica que aqui não é o fórum também, para eu falar desse ponto, mas quiseram dar esse lugar para essa pessoa da Nigéria, porque o mundo precisa andar em termos de multilateralismo com outros países que não sejam aqueles países, outros países precisam ser ouvidos, e quando eu falei como ela esteve aqui no Brasil, apesar até justamente dessa descrença desses órgãos multilaterais, ela falou muito de economia verde, que eu acho que obviamente é o único ponto hoje em dia que todos os países sabem que vão precisar trabalhar juntos, que não tem outra opção, é a regulamentação de carbono e tal, mas a importância dela estar nesse cargo também, de trazer, e agora, não é uma mulher, mas o próximo indicado ao Banco Mundial vai ser um indiano, justamente também para colocar essa balança um pouco mais equilibrada aí do mundo, porque não adianta, assim, as grandes populações, a população economicamente ativa não necessariamente vai vir agora nas próximas gerações dos Estados Unidos ou da Europa, então, essa representatividade, e eu acho muito legal o jeito que ela se veste, assim, ela não, não é porque ela está na Europa, ela fica, o queijo dela é em Genebra, né, ela vai lá com os terninhos, ela vai com a roupa da Nigéria, e ela vai, não, e super chique, assim, sabe, você vê ela entrando ali naquele lugar de poder, gente, eu quase chorei, assim, cada um tem influência que quer, né, tem alguns que tem as influências, eu achei até o maravilhoso, aquela senhora falando aquele inglês perfeito, falando, assim, com convicção, vindo, eu fico imaginando como é que foi a vida dela, assim, eu me sinto tão pequena perto dessas mulheres, assim, eu falo, nossa, imagina a história dessa mulher que agora é diretora-geral desse organismo multilateral, trazendo essas discussões à tona, falando de subsídio, enfim, muito interessante, então, ela também, e tem um monte, tá, gente, tem a, eu não vou trazer aqui, mas também tem a Janet Yellen no Tesouro Americano, que vai decidir aí o futuro da economia dos Estados Unidos, tem a Cristalina de Odieva, que tá no FMI, que também vai, agora as nações pobres vão precisar, né, nações pobres é a maioria, né, é, tipo, excluindo três, vai todo mundo precisar de dinheiro por conta da Covid, tá, Cristalina de Odieva, a Cristina Lagarde, que é a, do, do, da Comissão Europeia, presidente do Banco Central da, da Europa, então, assim, as mulheres estão acontecendo, tem a, muitas ministras, a ministra da Finanças da Índia é, é, é uma mulher, tanto que no G20, eles postaram, o G20 mesmo, que todo mundo sabe o que que é, né, eles fizeram post só sobre as mulheres poderosas do G20, que tinham muitas, isso é muito bom pra gente, pras nossas filhas, pra todo mundo, né, tem um efeito geral. Queria falar também daquela coisa que eu falei antes, da importância da mulher estar ali, todo mundo acompanhou o caso do Daniel Alves, também não vou entrar no detalhe, porque é desnecessário, mas, que foi uma tragédia, foi uma coisa muito ruim, mas que bom que aconteceu em Barcelona, porque senão ele não estaria preso, senão aconteceria que nem o Robinho que tá lá na Praia de Santos jogando futebol, que eu sei, que eu tenho pessoas em Santos que sabem que ele tá jogando lá todo dia. Ah, obrigada, obrigada, gente. E aí, por quê? Porque lá a prefeita, também não quero reforçar a questão de direita e esquerda, não é sobre isso que eu tô falando, é sobre lá ser uma lei muito clara, que assim, a casa noturna, né, foi super rápida em detectar, são todos super treinados, então, o que aconteceu ali? Um segurança a viu chorando e foi conversar com ela, e aí, depois que eles conseguiram pegar todo o caso, e ele, né, eu acho, a situação dele se complicou demais, dificilmente ele vai ter alguma, e isso é muito importante, gente, porque esses casos, não tô falando só no futebol, devem acontecer em vários outros esportes, essas pessoas cheias de poder, elas se acham cheias de direitos, né, então, assim, não é o primeiro caso, com certeza, mas é muito importante essa lição que eles têm, né, e aqui em São Paulo, hoje, inclusive, a Marina Elou vai ter uma consulta aberta para o Não Nos Calamos aqui em São Paulo, né, então, como esse caso e essa rapidez nessa execução foi importante para que as provas fossem produzidas de forma correta, vocês vão saber muito mais que eu sobre isso, mas que aquilo fosse fácil de ser provado, né, porque se você tem um atraso muito grande, isso não se prova mais, né, pode ser que não tivesse argumentos ou provas necessárias, então, e essa aqui que eu coloquei é a prefeita de Barcelona e ela fez um post no Instagram falando sobre o caso, né, então, ali, a Barcelona, primeiro, aquela de saúde mental, mas ela falou do protocolo, usou até a imagem dele para falar, olha, isso aqui não vai acontecer aqui não, pode ser o Daniel Alves, pode ser quem quer que seja, e como essa mulher traz pautas muito atuais, né, que é a questão, claro que toda cidade, todo país, precisa do básico, da educação, da saúde, tudo aquilo que a gente já sabe de segurança, mas a pessoa tem a sensibilidade de entender que saúde mental é importante, que violência contra a mulher você tem que pegar ali no começo, né, e tem essa, eu acho que a palavra é pedagógico, essa rápida contenção dele foi pedagógico para todos esses atletas que se acham mesmo acima do bem e do mal e sabem que não vão ser pegos, né, então vão fazer isso novamente, tá, então eu queria trazer o exemplo dela, eu fui no lançamento do programa Caixa para Elas no ano passado, eu não sei se todo mundo acompanhou a Daniela Marques que foi presidente da Caixa no período do ano passado, depois do escândalo do Pedro Guimarães, né, enfim, ela assumiu, ela já trabalhava com o Paulo Guedes, sempre trabalhando no mercado financeiro, eu vim de mercado financeiro, ela já era conhecida, trabalhou no Bozano e tal, e qual que é o caso da Daniela Marques? Ela já sofreu violência doméstica, ela está, inclusive, em um caso com o ex-marido dela, e quando ela entrou na Caixa, ela falou, isso não vai ser permitido de forma nenhuma, e quando ela lançou o programa, eu estava lá, eu fui aqui em São Paulo, as pessoas da agência da Caixa eram treinadas para escutar as denúncias, porque muitas vezes a mulher, ela tem vergonha, ou o marido pode bater, né, pode ameaçar a vida, falar, olha, você não pode, então às vezes ela vai pedir ajuda na agência, e ela falou, olha, a gente precisa associar, primeiro, uma denúncia, que a gente escute esse problema dessa mulher, e outra coisa, a gente dê ferramentas para que essa mulher saia desse relacionamento abusivo, que muitas são dependentes financeiramente do marido, então não tem como sair daquela situação, porque não vai, né, e ela, o programa era, primeiro, para escutar essas mulheres, segundo, para dar crédito para empreendedorismo feminino, então, de novo, vocês acham que se não tivesse uma mulher lá, isso ia ser pauta, iam treinar as pessoas da Caixa para ouvir as denúncias de violência sexual, iam focar no problema de, né, no crédito para o investimento feminino, claro que não, né, é o que eu falo, não necessariamente ser uma mulher, ela vai abordar as pautas, pode ser que a mulher não aborde, não aborde, mas tem mais chance desse assunto vir à tona, né, é mais fácil que essa discussão seja levada num patamar relevante se for uma mulher, né, esse é um caso, a Patrícia Ellen, não sei se vocês lembram da Patrícia Ellen, todo mundo conhece a Patrícia Ellen? Que ela é secretária de desenvolvimento econômico no Dória, no governo do Dória, e ela também, muito focada em mulheres em tech, fazer programas para mulheres aprenderem a programar, dinheiro para empreendedorismo feminino, então, quando a mulher tem essa bandeira, isso acaba virando política pública, que é o que escala, gente, eu amo o projeto social, eu conheço todos, mas assim, quando você tem uma iniciativa que vem de cima, é muito mais fácil, porque você tem uma, primeiro, um alcance muito grande, o Brasil é continental, adoraria que os projetos pequenos fossem, né, resolver, claro que são super importantes, mas quando você tem uma iniciativa vindo do governo, é muito importante para isso chegar em todo mundo, então, ela inclusive agora acabou de lançar aqui na Paulista, não sei se vocês, a cidade de Matarazzo foi toda reerguida e tal, tem um lugar chamado Aya Hub, ela virou agora uma defensora da mudança energética, da questão climática, e ela já conseguiu 30 empresas para trabalharem nesse lugar, justamente para fazer mentoring, para fazer capacitação, para fazer essa transição de net zero da economia nos próximos anos, então agora, esse é o tema dela, ela está divulgando muito por isso, eu gosto muito dela, uma menina que veio das comunidades, que fez Harvard, e de novo, eu acho que assim, quando uma pessoa, eu tenho, pode ser errado, mas eu acho muito importante uma pessoa ter vindo de baixo para conhecer os problemas, eu acho importante, eu não vim, então como é que se eu fosse, por exemplo, como é que eu ia discutir o transporte público se eu nunca andei de ônibus, como é que eu ia, eu acho que faz sentido, é importante a pessoa ter aquela vivência, porque quando ela vai decidir uma lei, quando ela vai colocar uma verba, ela tem uma experiência que ela possa falar, então eu gosto muito dela, ela não está infelizmente no meu PowerPoint, mas eu queria só fazer essa menção, porque eu acho ela importante, e de novo, a Tabata, quem gosta, eu não gosto da Tabata, também não é o ponto aqui, a questão da pobreza sexual, que é um tema que veio recentemente agora para o Brasil, eu falei o quê? Nossa, pobreza sexual não, pobreza menstrual, que eu acho que é uma questão importante também, que tira o acesso de muitas meninas, às vezes, causa doenças e tal, então eu acho que quando você vai estudar o tema, você vê que a situação é muito triste mesmo, muitas deixam de ir para a escola em um período grande, depois não vão recuperar, jamais, então é uma questão também que ela trouxe como mulher. Queria falar um pouco de economia e negócios dessas mulheres, e eu quis trazer três mulheres diferentes, primeiro uma da economia tradicional, que a Luísa Trajano todo mundo conhece, e pelo trabalho que ela vem fazendo, não vou falar de Magazine Luiza aqui, não é o ponto, mas ela, dentro do Magazine, as causas que ela levantou, ela foi a primeira mulher de uma empresa grande que fez um programa de denúncia de violência sexual dentro da empresa, e como ela é muito grande, ela tem o poder de influenciar outras empresas, então ela fez um protocolo dentro, depois que uma mulher, uma funcionária da Magazine Luiza morreu, foi morta pelo marido, e aquilo para ela falou, isso aqui não dá, a gente vai fazer um programa para lidar com isso, e ela foi atrás, e ela fez, e virou um protocolo. Ela se organiza hoje muito pelo Mulheres do Brasil, que eu acho que é o braço que ela vai, que ela fala que é a partidária, mas que tem muita força, e ela é uma pessoa, como ela não se define como centro de direita e esquerda, todo mundo a escuta, porque ela, em todos os fóruns, ela fala uma coisa muito legal, ela fala, meu partido é o Brasil, não é o PL, não é o PT, por mais que ela tenha provavelmente alguns vieses, a gente sabe, mas ela tenta se posicionar assim, e esse Mulheres do Brasil, não sei se todo mundo conhece, já foi lá e tal, tem vários grupos, tem grupos de refugiadas, tem grupos de tudo que ela aborda, então é uma pessoa que é muito ouvida, e que tem essa bandeira no tradicional. Todo mundo conhece a Ana Fontes? Não, que é a do meio? A Ana Fontes, ela é bem famosa no ambiente de startup, de mulheres e tal, que ela criou o Rede Mulher Empreendedora, que é justamente para ajudar essas mulheres, porque assim, a Luísa Trajano tem uma companhia grande e tal, mas tem muitas mulheres hoje que vivem de bolo de pote, a gente não pode esquecer que o Brasil é gigante, não é tudo a gente falar de ciônia, mas é bolo de pote, outras coisas que fazem, aquele empreendedorismo de sobrevivência, não é um empreendedorismo de opção, eu vou ser empreendedora, é sobrevivência. E ela fala, ela capacita essas mulheres e tal, então é um trabalho também muito escalado e como ela conhece muita gente também, ela vai conseguindo apoio, então é um braço que eu acho importante. E a Marina Cansado, que eu conheço pessoalmente, e que é uma menina que eu acho que traz um pouco essa sede da nova geração, de fazer a diferença no mundo. Então ela já trabalhou desde o programa do Bolsa Escola da época do Fernando Henrique, ela é mais nova, é um case, essa menina é um case, trabalhou na iniciativa pública, ajudou a implantar o ESG, que é a palavra do momento, na XP, fez a área, e agora ela lançou a Future Carbon, que é justamente um braço que tem várias empresas embaixo, para regulamentar e para, como é que eu posso dizer, transformar em negócio o mercado de carbono no Brasil, que é o Next Step, que é a última ponta hoje de economia, que ainda não se consolidou no Brasil. Então ela está na frente, super conectada com todas essas causas, em relação a também transformar famílias muito engenharadas do Brasil, que essas famílias participem também dessa mudança, influenciar essas pessoas. Então eu acho que essas são várias gerações. por isso que eu quis trazer essas três mulheres, que é primeiro a mulher tradicional, que todo mundo conhece, aquela que fala com as mulheres que ninguém conhece, mas que estão se movimentando muito pelo Brasil, e essa que eu acho que é no futuro, que a gente está falando de uma economia que a gente tem o potencial dessa economia verde, que a gente ainda não capturou, mas a gente tem esse potencial. Na literatura, que é um tema que eu amo, eu queria trazer essas quatro mulheres. Todo mundo conhece essas quatro? Aclamadeira, querida. Enernô? Não. Não é a vaiola. Gente, tem uma lição de casa aí, hein? É a Chimamanda e a primeira. Que eu amo. Já morreu, né, gente? Não. Ninguém sabe. Gente, vocês têm que ler essas mulheres. Quem não conhece nenhuma, está super atrasada. É, que eu amo. Assim, a gente, como alguns problemas que a gente passa, já estão lá escritos e a gente não conhece. A primeira é a Carolina Maria de Jesus, que escreveu, né, Diário de uma Favelada. Já morreu, obviamente. E, assim, a gente vive um outro momento de fome no Brasil. Cada um tem um número, né, gente? Tem 120. Tem desde 30 a 120. Ninguém está bem assim. Não é sobre isso, mas, assim, é impressionante como as pessoas não chegam no consenso. Mas aumentou, né? E como a gente nunca vai saber do que se trata. Quem está aqui nessa sala nunca vai saber do que se trata. Então, às vezes, a literatura é uma forma de você chegar o mais perto que você consegue naquela dor. Que ninguém vai saber, mas é a forma mais empática de você chegar perto daquilo. E eu li o Diário de uma Favelada o ano passado. Gente, eu literalmente chorei, assim, de ver aquela mulher que se interessava em ler, que se interessava em escrever, mas não tinha o que comer. Como ela é uma pessoa fora do normal mesmo? Porque o nosso instinto é de sobrevivência, né? Se você não está conseguindo comer, como é que você vai? Como ela via a importância daquilo para os filhos dela, né? Então, é uma personagem da literatura que vocês precisam conhecer, que eu acho que, para a gente entender os problemas do Brasil, é o que eu falo. É muito fácil falar dentro de uma sala com a água condicionada, né? Além de conhecer, às vezes, ao vivo, né? Mas ler esse relato, que é antigo, não é de agora, mas que fala dessa dor, né? Que a gente tentar entender aquilo. A Ani Arnault, que ganhou o Nobel da Literatura, maravilhosa, 82 anos. Eu fui para a Filipe para vê-la, mas para ver outras pessoas também. Eu estava lá quando ela fez essa fala, maravilhosa, e eu queria só ler o que ela disse aqui. Me parece uma coisa boa que a primeira mulher na França a ganhar o Nobel tem uma escrita aqui, na minha opinião, pode ser uma fonte de liberdade. Então, não sei se todo mundo já leu o Ani Arnault, tem mais que quatro livros, mas os principais são quatro. Eu gostei muito de um lugar que eu achei o melhor, mas cada um tem uma opinião, tem alguns anos que todo mundo gostou mais dos anos, que faz uma retrospectiva maior misturando com história e tal, mas ela fala de uma forma, a literatura dela é muito específica, que é uma literatura autobiográfica ali, mas que ela mistura com história, que ela mistura com fotos, é muito interessante. E aí, quando a gente estava na Flip, perguntaram para ela, nossa, você acha que as pessoas gostaram de você? Mas eu tinha até pergunta meio nada a ver, né? A pessoa está lá, você acha que gostaram de você ser escolhida como uma mulher? O que essa pessoa está fazendo essa pergunta? E ela falou, não, que bom que fui eu que incomodei tanta gente, que abri essas portas. Ela foi, pessoalmente, teve uma mulher que chegou em Paraty para ela e contou de um aborto. Ela, imagina, está todo mundo na Flip atrás dela, né? Ela chorou com essa mulher, ela abraçou essa mulher. E aquela coisa que eu falo, ela pode ser francesa, ela pode ter 82 anos, mas ela fala das dores da mulher. E isso não tem língua, né? Quando traduzem para ela dores e felicidades, isso pode ser uma mulher na China, pode ser uma mulher nos Estados Unidos, e ela conseguiu traduzir isso de alguma forma na literatura, e a literatura dela não é uma literatura difícil, porque também tem essa barreira, né? Às vezes a pessoa, aquela literatura é muito rebuscada, eu gosto muito de Clarice do Espectrum, mas tem gente que odeia, acha que ela está viajando muito, ela viaja demais, aquilo lá não dá, eu fico dispersa. Então, tem gente que, eu acho que ela é uma literatura, não é leve, não é isso, de forma alguma, mas que as pessoas conseguem capturar, então eu acho que ela teve esse papel e maravilhoso ela ganhar com 82 anos, né gente? Eu acho que é, ela começou a escrever depois, ela começou como professora, essa questão de você poder descobrir uma paixão, não no começo da sua vida, você se tornar, tanto que ela falou uma coisa que eu achei muito francesa, eu achei maravilhosa, ela falou assim, o problema é que o Nobel está me tirando da vida que eu queria ter, agora tenho que fazer uma mão de viagem, estou achando ruim, tipo assim, eu queria ficar lá no meu café, eu estou tendo que vir para cá, tendo que vir para lá, não sei o que, eu achei assim, muito francesa, tipo, me tirou ali, mas assim, muito interessante ouvi-la, muito, o que eu falei também, dela ter 82 anos e ela achar uma linguagem que falar com uma menina de 20, que também é maravilhoso, você se conectar com outras gerações, a Chima Amanda todo mundo conhece, maravilhosa, o livro que eu queria falar sobre ela, tem livros muito doloridos dela, eu queria falar do americano, por quê? Porque o americano traz a questão de racismo de uma forma que você consegue perceber, mas não é, como é que eu posso dizer, não é, é pesado, mas você consegue entrar naquela história, você consegue entender, imagina, uma menina super inteligente que vai para os Estados Unidos, então eu acho que o americano é o melhor livro para entender isso e ela virou uma grande defensora da causa das mulheres e tal. e por último a Carla Madeira que eu vou agora num cruzeiro para a Amazônia com, não, olha só, eu estou fazendo tudo que eu não queria fazer, meu marido falou, faz o que você quer fazer a sua vida, você vai fazer 40 anos, já fiz, ele falou que eu continuo comemorando, eu fui indo para a Varatí, para a Flip, que eu continuo agora indo para os meus cruzeiros, vou sozinha, sem ninguém, é um cruzeiro que vai ser da Livraria da Vila com a Aurora Eco, vai ser na Amazônia com o Autor das Mulheres, ela vai estar, vai estar com a La Madeira, vão ter várias, a Natália, a Timerman, vai estar um monte de mulher lá, depois eu conto para vocês como é que foi, nas minhas redes sociais, vocês vão saber, eu vou postar tudo nas minhas redes sociais lá da Amazônia, mas que eu acho que a Carla Madeira também foi uma descoberta, foi catática, foi uma descoberta que todo mundo já deve ter lido algum livro dela, que fala muito de um tema que eu acho humano, mas também que a mulher quer perdão, que é a capacidade de perdoar, a capacidade de viver com aquela dor, cada um tem a sua dor, são grandes dores que, e como que ela, fala também de maternidade no segundo livro, fala, mas acho que principalmente perdão, para mim, eu acho que é a palavra que mais ela, 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 a virtude que mais ela discute nos temas e são livros que você não consegue parar de ler, então é uma linguagem moderna, eu acho que vai virar filme um deles, acho que tudo é Rio, ou sério, porque agora, tudo é Rio, vai virar sério o filme, então vai chegar para um grande público aí, que não é o público da literatura, não chega em todo mundo, mas vai chegar, então acho que é uma personagem também da literatura moderna que fala com muitas mulheres. O quê? Ah, para as pessoas ouvirem, né? Tá. Bom, se vocês querem me interromper, podem fazer perguntas e tal, mas... bom. Então, professora, é que, sobre a Carolina Maria de Jesus, eu já li o Diário de Bitita, e ninguém conhece esse livro. Nem eu conheço. É o melhor livro que eu já li até hoje. Que bom, já aprendi, vou para trás. Ela conta quando ela era criança, que ela morava em Minas, como que ela aprendeu a ler, que ela ficou doente, ela ficou dentro de um... Ninguém queria cuidar, ela ficou na Santa Casa, como ela era preta, todo mundo maltratava. O melhor livro que eu já li até hoje. Eu vou atrás. Diário de Bitita. Como é que é? Diário de Bitita. Diário de Bitita. Di Bitita, eu vou atrás, obrigada. Qual que é o seu nome? Cláudia, só foi publicado depois que ela morreu. Nossa. Ela teve uma exposição agora no IMS que eu perdi, mas eu vou atrás desse livro. Eu não conhecia. É que eu faço parte de um grupo de teatro, a gente sempre encena a Carolina Maria de Jesus, aí eu li tudo o que tinha. E ela não é maravilhosa? É. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. Obrigada, viu, Cláudia? Eu vou atrás do livro. Aí eu queria falar um pouco de poesia, mas eu não queria falar, eu queria falar de uma poesia mais moderna, mais assim, nova, que eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Vou começar, apesar de ser moderna, eu não vou falar da modernidade, vou falar da simplicidade, que eu acho que é uma força da Cora Coralina. Não sei se todo mundo conhece a poesia da Cora Coralina, mas eu acho muito de uma sabedoria e como que o tema que ela falava e o que ela falava mudou completamente no mundo atual. Por isso que eu gosto de trazer essa poesia. É o seguinte, assim eu vejo a vida. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deveria deixar o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria, que eu posso dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão nos demorando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida e delas me sirvo, aprendi a viver. Como que ela está resignada? Não estou falando só da questão do poder da poesia dela, mas como ela está resignada? Tipo, é isso que temos para hoje. É isso que ela fala na poesia dela, né? É isso, não pode ser diferente, eu sou mulher e assim vamos, né? Então, como isso mudou, como a mulher hoje tem mais poder, tem mais poder de mudar a vida dela. Eu queria trazer duas poetas muito modernas para vocês. Não sei se todo mundo conhece a Rupi Kau, que é uma indiana que mora no Canadá, que é um sucesso mundial. Ela veio agora no Brasil, lotou, assim, ela foi naquele Espaço das Américas, né? Que tem um lugar super grande, lotou, ela virou uma celebridade e eu acho que o legal da fala dela é que ela fala muito sobre depressão. E depressão no Instagram é importante ela falar porque são as vidas perfeitas que estão lá, né? As nossas filhas, adolescentes, estão vendo todo mundo lindo lá, maravilhoso, tendo uma vida incrível. É importante que alguém fale de depressão, né? Que aquilo, a pessoa pode ter muitos seguidores, ela pode ser muito famosa, ela pode sentir um vazio. Então, eu acho que a beleza da poesia da Rupi é porque ela justamente traz esse tema e ela é famosa e ela é bem conectada e ela, mesmo assim, tem esse vazio. E eu queria falar da Liana, que eu tive num evento ontem dela, a Liana Ferraz, que ela é uma poeta moderna. Eu recebi o livro dela, A Sede de Me Beber Inteira, num evento que eu fui de uma amiga que tem uma marca chamada Utopiar, que ela cria, é uma marca, não sei se vocês já ouviram falar, tem no Guatemi, que ela faz uma oficina com mulheres que sofreram violência doméstica, ensina elas a abordarem e depois vende as roupas e essas mulheres recebem, né? Então, a Liana fez uma parceria com ela no Dia da Mulher, eu conheci através dessa minha amiga, e é uma poesia, gente, de Instagram. Porque, às vezes, eu acho que, assim, essa geração mais nova não vai numa biblioteca pegar um livro de poema, gente, não vai. Adoraria que fosse, mas não vai. Então, assim, se a poesia não vai até a geração, a geração, a poesia tem que entrar pelo Instagram, tem que entregar pelo TikTok, tem que entrar por onde for pra entrar. É melhor que entre do que não entre nada, né? Que fique só na dancinha, que fique só no make-up. Não que não seja legal pra adolescente, acho ótimo, mas tem que ter alguma coisa um pouco mais, né? E ela traz discussões muito modernas. Eu vou só ler esse poema, que é Corpo lindo é aquele que tem força pra carregar projetos, histórias, amores. Corpo lindo é esculpido, delicadamente, devagar. Ritmado o coração, corpo lindo, vive dança, aceita, cata, entende mudança. Que é uma outra coisa também, da gente lidar com essa superexposição, com o que que tá, que é uma coisa muito mais moderna do que a resignação da Cora Coralina naquele tempo, né? Quando ela vivia. Então, só essa sugestão, essas poetas que falam de temas que vão interessar as filhas de vocês, as sobrinhas, né? Porque a gente tem que ter esse olhar, né? Eu falo, eu converso muito com meu filho, ele fala, mamãe, o mundo não é mais assim. Assim. Eu coloquei o filme pra ele ver, não sei se vocês já ouviram falar daquele começo da vida. Tem o começo da vida, que fala dessa infância, é um livro, é lindo o filme. E tem o começo da vida lá fora, que fala do espaço físico, como as crianças hoje ficam fechadas, no carro, no celular. E eu falei, você vai assistir comigo. Aí eu pausava a cada meia hora e mandava ele comentar. Ele falou, essas pessoas não têm noção, mãe, o mundo não é assim mais. Essas pessoas, essas crianças não são assim, as crianças de hoje não são assim. Então, como você ouvir também a opinião deles, entregar uma coisa igual ela abaixo não vai rolar, porque eles não vão aceitar. Então, por isso que eu acho que a gente tem que entender também uma linguagem que chegue. Não adianta falar, você vai ler poesia, você vai fazer não sei o que, você vai ficar... Não adianta. Queria falar no terceiro setor de algumas mulheres que eu não sei se todo mundo conhece. Todo mundo conhece essas mulheres? A Melinda, querida, todo mundo deve conhecer, mas o resto não sei. Quem? Andrea? Ah, sim. Andrea Schwartz. Muito legal, né? Exato. Super inspirador. Então, como não teve um consenso, Melinda, eu vou falar, Melinda, eu sempre me inspiro na Melinda porque ela é trilhadada e ela só anda de moletom. Eu falava, gente, se eu fosse muito, eu seria que nem ela. Eu ia só fazer causas sociais e não ia me maquiar, não ia fazer procedimento, ia dar que nem ela. E ela, brincadeira dessa parte agora, ela ganhou uma voz muito recentemente, né, gente? Porque não é fácil ser casada com o Bill Gates. Ninguém te escuta. está sempre a mulher do Bill Gates, né? ela criou essa voz, ela se fez ouvida com a fundação Bill e Melinda Gates, que tem um impacto enorme na saúde do mundo, em todas as questões de malária, de todas as doenças e também na COVID, enfim. E ela, não sei se todo mundo assistiu o documentário sobre Inside Bill's Brain, que ela fala que no começo ela queria ter mais protagonismo, que foi aos pouquinhos e depois hoje em dia ela tem mais, né? E quando ela separou foi quando Time to Shine, se separou assim. Agora você pode, né? Todo mundo quer ouvir. E eu queria falar, assim, não sei se todo mundo leu o livro dela, que é o Momento de Voar, em inglês é The Moment of Lift, eu li na hora que foi lançado, no meu Instagram tem uma bolinha lá nos destaques só desse livro, porque eu acho que ela fala do feminino de uma forma tão pragmática que não é o feminismo, né? É sobre o que realmente importa. É mutilação, é casamento infantil, é mulher não ter educação, é esse nosso caso que a gente tem que ficar brigando. Não se o outro vai usar taxila, isso não é, entendeu? Causa pra gente discutir. Isso causa, né? Impacto em PIB, impacto na saúde das mulheres, é isso que a gente tem que discutir. Então, eu acho que ela fala dos assuntos relevantes e agora o tema que ela escolhe, ela abriu uma empresa chamada Pivotal Ventures, que ela justamente está investindo o dinheiro dela nessas causas de uma forma de um empreendedorismo social, né? não é só investir pra ONG, é pra realmente virar uma coisa sustentável. E o tema que ela resolveu pegar, que eu acho muito interessante, que também vai linkar com outra mulher que a gente vai falar mais pra frente, que é a economia do cuidado, que é que sobra pra mulher da gente. Todo mundo, a gente, né, quando a mãe envelhece, quando alguém tem uma doença em casa, quem que vai cuidar? Não é o homem, assim, é a mulher e tem muitos relatórios da organização da OMS que esse cuidado, quando ele é massacrante, ele tem impacto na saúde mental da mulher, podendo até desenvolver demência. Quando a mulher tá sozinha, né, quando a gente vê aquelas mulheres que cuidam da mãe, não tem nenhuma ajuda, a mãe tem problema, o pai tá com câncer, essa mulher, ela tá sobrecarregada, mas assim, muito sobrecarregada. Então, essa é uma das causas que ela traz, que eu acho super interessante, que a gente fala pouco, né? A gente tem tantos problemas no Brasil que a gente tem que, meio que escolher, né? Alguns que são mais urgentes, mas eu acho que essa é a causa dela. Luciana Temer, do Instituto Liberta, que resolveu tocar no tema de exploração sexual, que eu acho que é que veio confundir, que é um tema super incômodo, eu achei super corajosa, porque ela não precisava nenhum aspecto, nem financeiramente, nem politicamente, se envolver com essa causa e tá fazendo um trabalho brilhante dentro do Instituto Liberta de trazer esse tema pra pauta, que é um tema muito mais grave e muito mais comum do que a gente imagina. Então, esse que é o problema. Então, acho que ela é uma mulher corajosa. Andréa Schwartz, que tá paraplégica há 22 anos e que criou uma empresa chamada Igual, que trata e que ajuda as empresas a incluírem pessoas com deficiência nos seus quadros, mas incluir mesmo, é o que eu falo. Você chamar não é você incluir. tem muita gente que fica de café com leite, vocês devem ter visto, em algumas empresas, a pessoa fica... Incluir, eu achei essa analogia uma vez, eu achei muito interessante. Não é só chamar pra festa, é chamar pra dançar. A pessoa não tá lá por decorativa, eu chamei, você tá aqui, então você tá aqui, tá tudo certo. Não, é realmente envolver essas pessoas na empresa. Então, esse é o trabalho dela. E a Patrícia Marino, que tem dois trabalhos, ela é uma das grandes defensoras do canabidiol, que também é um tema chato, assim, difícil, mas super importante pra quem tem dislexia, um monte de coisas, um monte de doenças, até câncer em estágio avançado e tal, e que não é... A gente tem que separar, uma coisa é o uso da maconha, que é um tema, o outro é o uso do canabidiol, que é um remédio, né? Vamos separar. E ela virou uma grande defensora desse tema e advogada desse tema, faz um tempo já e tiveram avanços e também uma outra causa que ela pegou pra ela, que é o Manitas 360, que é, como é que eu posso dizer, não é promove, ela cuida de detentas, ex-detentas e detentas pra que elas tenham geração de renda. Então, tem essa, Tereza vale a pena, eu tenho bolso de tudo, a minha irmã fala, mas você só anda com coisa de ONG, quando é que você... quando eu tô com uma camisa, com uma bolsa, com alguma coisa de ONG. E ela faz, a Tereza vale a pena, é a marca que ela criou através do Manitas, que são artigos feitos por detentas, na verdade, por detentas atualmente. Eu não sei se todo mundo leu o livro do Drauzio Varela sobre as detentas, né? É muito diferente dos homens, assim, né? Elas são abandonadas, né? Muitas vezes elas estão lá, não tô defendendo ninguém, mas elas estão lá por conta dos parceiros e depois ninguém vai visitar. O homem vai visitar a amante, a mãe, a mulher, o filho, a mulher, não vai ninguém. Então, é uma outra causa também que a gente não vai se focar, mas, assim, vocês estão vendo como o poder da voz? Essa mulher, a Patrícia Marina, ela é casada com um dos acionistas do Itaú, né? Ela tem um lugar ali muito, de muito poder. E poderia estar ali no Guatemi, né? No café, assim, fazendo as viagens, assim, e não, ela pegou causas pesadas, assim, ela falou, bom, tô aqui, fazer isso aqui vai valer a pena, entendeu? Então, eu acho que é isso que eu queria trazer, assim, né? Essas mulheres que muitas vezes são causas difíceis, né? Mas que elas pegaram. Outro exemplo que eu queria trazer é o jornalismo de guerra. Como é importante você ter um olhar feminino pras guerras, né? E como é corajoso, porque, por exemplo, essa primeira aqui, a Clarice Award, tem dois filhos, tá grávida do terceiro, né? Dois pequenos. Eu tô lendo o livro dela, esse livro aqui, On All Fronts, que ela conta, uma menina que foi criada como uma princesa em Londres, outra também que podia estar na Harrods, tomando seu scone, seu chá da tarde com a rainha, e tá na Ucrânia, no Irã, tá em todos os lugares, obrigada, Mari, tá em todos os lugares que não era, né, inicialmente, a vida dela pra ela tá, então, eu acho que é super exemplo também, porque a mulher, ela tem aquela coisa de ouvir o outro, que o homem, às vezes, não tô falando que todos os jornalistas, tem muitos jornalistas homens maravilhosos, mas essa coisa da dor da mãe, da escuta, do olhar ali, pro tu, né, um olhar diferenciado, e ela teve em todas as coberturas, fez agora a reportagem da Ucrânia, do ano da guerra, teve também agora no Afeganistão, quando os Estados Unidos saiu, depois de um ano que os Estados Unidos saiu e tal, como a minha área é política, economia, tem esses temas, porque é o meu dia a dia, né, então, eu acho um super exemplo, e a Lindsay Adario também, que é uma fotógrafa de guerra, né, que também é, o papel da Clarice é contar as histórias, e o papel da Lindsay é fazer aqueles momentos se tornarem vistos pelo todo mundo, né, porque, e é uma coisa que eu acho que a Clarice fala, que eu acho muito relevante, que é o seguinte, a gente não é sensível a números, que é o que as guerras viram pra gente, quantas pessoas já morreram na Ucrânia, quantas pessoas já morreram no Afeganistão, quantas pessoas, começa a perder ali, mas quando você, né, você olha e fala, hum, quando você escuta a história de uma mãe, que perdeu um filho na Ucrânia, é outra, outra história, assim, você vai ficar com aquela história por dias, você vai tentar sensibilizar, você vai se colocar no lugar daquela mãe, por isso que eu acho que é importante você ter esse, mas homens fazem isso também, eu entrevistei o Gabriel Chaim, eu não sei se todo mundo conhece o Gabriel Chaim, né, ele também vai lançar o livro dele sobre guerras, fazendo o jabá dele já, o livro de guerras dele já vai se lançar no final de março, ele também tem um olhar super humano e super sensível, isso não é uma exclusividade das mulheres, mas eu acho que é legal trazer esses casos, dessas mulheres, nesses territórios, que é estranho a gente ver, mulher, né, imagina esses lugares islâmicos, que a mulher não pode nem mostrar a cara, ela tá lá no meio da guerra, é de uma coragem, queria falar um pouco na saúde, na ciência, desses três exemplos, todo mundo conhece? Todo mundo? Ok? Ah, é, exato, eu não sei se fala, eu falo o Chávio, acho que eu falo errado, né, eu falo, não sei, então, quem são essas três, todo mundo conhece todo mundo aqui? A do meu, Ana Cláudia Arantes, né, a primeira, Maria Shriver, não sei como é que fala, e a última, é a Lígia Pereira da Veiga, né, então, por que que eu quis trazer essas três mulheres? porque a Maria Shriver, ou Shriver, ela era conhecida como a mulher do Arnold Schwarzenegger, né, de novo, mas ela é muito melhor que ele, né, e assim, ela é uma jornalista incrível, e que agora ela pegou outra causa pra ela, qual que foi a causa que ela pegou? Alzheimer, e demência, e impacto disso na mulher, que é muito maior, e ela tem, e assim, qual que é a importância? Porque essas pessoas, elas têm voz, que eu falo, então, ela tem dinheiro e visibilidade, o que é super importante, porque ela faz os estudos, e ela divulga na Oprah, não adianta só divulgar ali no, né, pro ambiente médico, muitas vezes que é ótimo, mas não vai resolver, ela divulga nos fóruns, que todo mundo vai ficar sabendo, né, então, ela tem esse poder, então, a Maria Shriver, eu não vou me estender na casa, porque senão eu falaria da vida dela também, um ano aqui, pra não ficar muito cansativo, a Ana Cláudia Arantes, eu acho que ela faz um discurso muito legal, porque ela fala de, ela ficou conhecida pelo cuidado paliativo, que eu acho que todo mundo lê os livros, ou conhece os livros dela, mas eu acho que a pegada dela que me encanta, é sobre envelhecimento, que envelhecimento não é só procedimento, envelhecimento não é só o look, que envelhecimento, envelhecimento é uma jornada, e que você precisa estar preparada, o preparo não vai te tirar das dores, das dificuldades de forma alguma, mas vai fazer com que você passe por eles, com um pouco mais de sabedoria, do que quem não se preparou, então eu acho que, e outra coisa gente, eu não aguento mais coach falando de envelhecimento, eu quero uma médica, assim, eu quero alguém que estudou 20 anos, na USP, aí essa pessoa eu quero ouvir, assim, não querendo desmerecer, né, mas assim, eu quero ouvir quem tem experiência, com quem estava morrendo, o que essas pessoas falaram, o que essas pessoas poderiam ter feito, o que elas não fizeram, pra ter uma qualidade de vida, às vezes em meio a uma doença, porque todos nós estamos sujeitos, ninguém aqui, vocês viram aquele louco americano, que tá fazendo corpo virado de 18 anos, ele tem 45, as pessoas estão doentes, o mundo está doente, não é sobre isso que eu quero ler, eu quero ler nem sobre o procedimento, que vai fazer a minha cara ficar diferente, eu quero ler como que eu me preparo, né, eu sou super sedentária, eu tenho muita coisa pra fazer, mas assim, eu gosto de uma médica, falando sobre esse tema, uma médica também humana, uma médica que esteja preocupada com histórias, com legado, mais do que com a cara dela, e a gente vai ser, a gente também acaba se associando a quem a gente se espelha, né, eu acho que esse que é uma coisa, né, ela, ela me, ela representa os meus valores, aonde eu quero chegar, que tipo de cuidado você tem que ter com quem está no final da vida, que é uma coisa que a gente vai, cada vez que você vai crescendo, ninguém mais está crescendo aqui, que você vai envelhecendo, né, não é o fórum do crescimento, assim, você vai também, como você lida com aquilo, então, como você fala com esse médico que está cuidando de você, quando você começa a depender de todo mundo, qual que é o seu, como é que você tem que lidar com isso, são coisas da vida, né, que a gente precisa, por isso que eu gosto bastante dela, e a Lígia Pereira da Venga, que é uma grande geneticista do Brasil, que eu gosto muito com isso, pessoalmente, já entrevistei ela no Cidade Jardim, e que eu acho muito interessante, porque ela fala, olha, todos os remédios do mundo, hoje em dia, são feitos para a população europeia e americana, o Brasil é um mosaico genético, e a gente não conhece esse mosaico, e hoje, esse é o trabalho dela, ela começou a fazer um trabalho de mapeamento do genoma brasileiro, já, quando ela estava na USP, e agora ela lançou uma empresa, uma startup, chamada Gente, não sei se fala Gente ou Gente, tem que ter mais sobre esse tema, tá, então, eu acho que por isso que ela está aqui, e eu acho super interessante. Na moda, na moda também poderia falar sobre várias pessoas, mas eu vou escolher uma, que é a Maria Grazia, Tchurri, que já fez parte da Valentino, não que eu consuma, tá, gente, eu não consumo, não, mas assim, eu acho inspirador, né, e agora ela está na Dior, e ela foi a primeira mulher que fez aquelas camisetas, que agora você acha até em qualquer lugar, né, que é o We Should All Be Feminists, né, que todos devemos ser feministas, e eu acho que ela toca em causas, então, por exemplo, a Chiara Ferran, não sei se é a do meio, não sei se todo mundo conhece, que é uma super blogueira de moda italiana, ela é super atacada, né, porque aquela coisa da internet atacar, achando que não é uma pessoa que está atrás, né, achando que é um avatar, né, então, falam sempre dela, queimam ela o tempo inteiro, falam que tudo nela é falso, e ela fez um vestido de gala para o evento da Chiara, com todos os xingamentos no vestido, assim, então, assim, atrás, tinha, assim, esse seu bumbum é Photoshop, estava tudo isso que estava escrito no vestido, um vestido, assim, Dior, sei lá, estilo Dior, com todos os xingamentos que ela recebe online, então, eu acho que é uma provocação, né, para a gente olhar aquilo e pensar, não é que isso vai mudar, as pessoas vão parar de ser hate, fazer hate na internet, não é isso, mas eu acho que é interessante uma pessoa pegar esse papel de jogar isso na cara das outras, né, quando você xinga alguém, você precisa xingar, você acha que vai mudar a vida, qual que é o seu objetivo quando você fala mal de uma mulher? Eu sempre falo aquela coisa que a gente aprende de empresa, feedback positivo é na frente das outras pessoas, o negativo você faz em Dior, você chama numa sala e fala, né, porque se você não tem nada para agregar, não estou falando que você tem que elogiar, né, é sobre você falar num lugar certo, que aquela pessoa consiga tirar aquilo o melhor, não jogar na cara da pessoa na frente de outras pessoas, né, então acho que é isso, e quando ela faz todas as coleções, ela faz, eu gosto muito de moda, né, eu fiz o meu curso em Nova York, eu não trabalhei com isso, mas eu gosto muito de moda, e toda vez que ela faz uma coleção, é sempre muito inspirada em mulheres, mas não é uma inspiração rasa, sabe, assim, ah, me inspirei ali na cara, no vestimento da mulher, não, ela vai fundo, sabe, e essa última coleção foi na Edith Piaf, e também na Catherine Dior, que era irmã do Christian Dior, que foi na época, assim, sabe uma mulher, assim, inovadora, estudou botânica, não casou, que na época era estranho, hoje em dia, a mulher faz o que ela quiser, mas foi, ela quebrou paradigmas naquele momento, então toda a coleção dela, tem essa pegada, então eu acho muito interessante o trabalho que ela faz, eu queria falar também de moda, assim, né, mas não só de moda, de dois temas, que é a questão da preservação do mundo, e toda essa, essa sabedoria de, de lidar com, com todos os desafios que a gente tem de mudança climática e tal, e do pioneirismo da Stella McCartney, que foi a primeira grande que não lançou as coleções de couro, que na época que ninguém falava de sustentabilidade, né, ela, ela teve esse pioneirismo, e ela chamou para a coleção, ela lançou uma marca agora, chamada Stella McCartney Beauty, que é se todo mundo quer pegar essa casquinha do cosmético, né, todas as marcas, muitas vezes elas ganham muito mais com perfume, com batom, do que com vestido, né, e ela lançou a Stella McCartney Beauty, e a garota propaganda dela foi a Jane Goodall, que é, essa, que é uma maravilhosa, que estudou os primatas, que viveu com os primatas, há muito tempo, que é uma grande defensora, essa mulher que eu dialogo, né, acho que é esse tipo de campanha, quando eu olho uma campanha dessa, eu falo, nossa, que legal, essa mulher, essa Jane Goodall, para mim, é maravilhosa, é muito mais que uma modelo, né, do que ver uma mulher que está lá, emagrecendo, não comeu uma semana, passando aquela foto, não é isso que eu quero, né, e eu acho que como que é rico, né, você às vezes vai atrás da marca por causa disso, não é porque eu vou consumir o produto dela, porque provavelmente deve ser carésimo, mas, né, isso tem também valor de marca, o que ela está transmitindo, né, e juntando uma preocupação geracional, que na Jane Goodall era uma coisa muito única dela, mas que hoje em dia é uma preocupação da geração mais nova, o meu filho fala, desliga essa água, né, assim, que eu descovar o dente ali com aquela água, não, desliga essa água, que vai mudando na geração, essa geração é muito mais preocupada do que a nossa foi, né, então, eu achei muito interessante essa campanha que ela fez, e quis trazer aqui. E por último, falar um pouco de como a voz de hoje é a influência, né, o tamanho do seu público-alvo, né, o tamanho de quem você consegue chegar. E eu queria trazer agora, que esse assunto virou super hot topic nas últimas semanas, de como essas mulheres super famosas colocaram no ventilador o relacionamento abusivo dela. Então, assim, antes isso era vergonha, né, ninguém falava, não sei o quê. E esses três casos, na verdade, a Selena é a maior influência no Instagram hoje, ela é que tem mais seguidores, e eu acho muito bom que ela tenha mais seguidores, porque ela ganhou da Kylie Jenner, da família Kardashian, que eu acho um terror. É assim, que eu acho assim, nossa, medo, né, dessa mulher estar influenciando, assim, as sobrinhas, as netas, as filhas, assim, aquela boca, aquela cara, tudo, eu acho um problema ali, não vejo nada de positivo. Pelo menos a Selena é uma menina que fez um documentário sobre depressão, que aparece em maquiagem, que fala que não quer sair porque está desanimada, desanimada, eu acho saudável, que bom que ela passou a Kylie Jenner, espero que ela fique nesse posto, né, que saiu, teve um burnout, teve um problema de saúde, que ela tem lupus, teve que se operar, então, outra menina falando, não é só comigo, né, com a Selena também, teve que fazer um transplante, uma amiga doou, então, são coisas que o mundo, a vida é assim, né, então, eu fico feliz. E ela não ficou famosa, ela não foi para o Globo.com, eu fiquei ouvindo a música, porque eu gosto de ouvir essas músicas, eu escuto de tudo, e eu falei, gente, esse é muito, esse é muito um manifesto contra relacionamentos abusivos, que a música é, é, Lose You To Love Me, quando vocês colocarem no, para ouvir, é muito isso, que, é, ela foi com, ela foi entrando naquele relacionamento, ela foi vendo que ela, ela só conseguia voltar até a autoestima quando ela saísse daquele relacionamento, ela até a autoestima, dentro daquele relacionamento não era possível, e essa música fala muito sobre isso. A Shakira, que todo mundo sabe, né, maravilhosa, 46 anos, jogando na cara do Piquet, mas, aquela menina, não sei se vocês viram que a menina teve uma crise, né, teve que ser internada, porque o mundo está contra a menina, né, e outra, a da Geleia, a Clara Kia, Clara Kia, é, teve que ser internada, e outra coisa que eu achei maravilhosa, é que eles tentaram entrar no restaurante de Barcelona e foram expulsos, porque o cara era fã da Shakira, né, ah, maravilhoso, e essa mulher, e assim, ela conseguiu fazer um business, né, e eu não sei, eu pus no meu Instagram, apesar de tudo, ela, foi muito legal o que ela fez, que ela levantou essa bandeira e humilhou ele, né, os contratos que ele tinha, da Cássio, de tudo que ele estava fazendo, mas, ela, nessa entrevista que ela fez para a Televisa, que foi a única entrevista que ela fez depois do caso, ela se mostrou bem vulnerável, assim, né, não foi uma coisa assim, ah, tô aqui ganhando dinheiro, tô super feliz, não, acho que foi uma entrevista muito honesta, claro que isso é um business, mas, ela falou lá que, a Shakira, né, gente, falou, nem todos os sonhos que eu tive para mim, eu pude cumprir, né, eu acho interessante essa mensagem também, assim, sabe, de poder, ela é uma mulher super poderosa, ela falou, eu queria que eu tivesse um filho, pai, meus filhos tivessem um pai e a mãe na mesma casa, não rolou, né, e o que a gente vai fazer com isso? Vai chorar? Vai lidar? Vai, como é que a gente vai lidar com essa situação? E, e fez essa música, eu, eu achei assim, complicado, depois você tem que lidar com o pai da criança, depois que ela falou na música. Pessoalmente, eu acho que, assim, se você for pensar numa relação de conversação ali, vai ser difícil, porque foi uma, assim, jogou no ventilador, assim, total, mas, eu acho que teve uma, virou uma bandeira ali para muitas mulheres que estão passando por separações péssimas, que a gente sabe, às vezes não é com a gente, mas a gente tem amigas, e sabe que é muito difícil. E, por último, a Flowers, da Miley Cyrus, né, que falou, também fez um clipe, falando desse relacionamento abusivo, que ela tinha, não era, não chegou abusivo, mas, assim, abusivo psicologicamente, não abusivo de violência física, mas psicológica, com Lia Hemsworth, e ele está querendo processar ela, assim, e ela nem falou o nome dele, assim, na música, nem falou, mas, eu acho que, assim, isso fala um pouco de voz dessas mulheres hoje, fala de influência, então, assim, às vezes o impacto que você vai ter, a responsabilidade que vem com o impacto, que muitas vezes não é o que acontece, a pessoa que tem 45 milhões de seguidores, de desculpas, tem que pensar muito menos no que você falar, porque, né, e não tem muito essa consciência, né, dessas pessoas, esses grandes influenciadores, né, mas, eu vi esse último, eu quis trazer aqui, também, na era das redes sociais, eu adoro ler livro, mas não é o que a maioria faz, né, então, como o poder dessas pessoas que estão nesses lugares de holofote, faz com que essas mensagens sejam, né, disseminadas, né, e eu queria deixar para o final, uma reflexão para vocês, né, que é, quem te inspira e por quê, vocês não precisam responder aqui, mas é uma coisa que eu queria que vocês levassem para casa, porque eu acho que quando você pensa na pessoa que te inspira, fala muito sobre você, sobre o que você deseja, sobre quais são os seus valores, sobre o que você quer fazer, né, então, por exemplo, no caso da, de repente, uma causa que essa pessoa que você se inspira, defende, muitas vezes é a mesma causa que te é cara, né, e que você pode se envolver de uma forma mais ampla, ou de uma forma mais ativa, então, eu acho que essa é a lição de cara, eu tenho as minhas ídolas, que são várias, inclusive, essa semana eu estou fazendo no meu Instagram, uma semana de mulheres que eu admiro, já falei da Tia Dag, que é da Casa do Zezinho, não sei se todo mundo conhece a Casa do Zezinho, né, maravilhosa, falei também dessa minha amiga que abriu esse business de luxo, de slow fashion, com mulheres que sofreram violência doméstica, hoje falei da minha aluna, que criou o Instituto Cactus, que é o primeiro lugar que faz todo um, de advocacia, de tudo, em relação à saúde mental no Brasil, porque a gente tinha dados dispersos, assim, fez uma campanha agora com a Ehring, para arrecadar dinheiro para o Instituto Cactus, terça-feira não lembro quem eu falei, gente, depois vocês vão no meu Instagram para descobrir, agora eu esqueci, mas eu vou falar de outras mulheres também, e trazer essas mulheres para o spotlight, porque muitas vezes são mulheres que não são valorizadas, na minha opinião, da forma que deveriam, uma tia da Agui, uma pessoa que está lutando ali, para fazer a diferença na vida de outras pessoas, às vezes você consegue fazer em poucas, às vezes em muito, depende do seu lugar, mas essa é a lição de casa, pensar em quem te inspira e por quê, e a minha lição de casa é comprar o livro, que eu não vi da nossa Carina Maria de Jesus. E para terminar, eu queria agradecer essa oportunidade, falar aqui para mim, é uma honra enorme, eu quis trazer justamente essas pessoas, que provavelmente vocês não conheciam, e acho que a maioria não conhecia, mais de 50% das mulheres que eu trouxe, para justamente olhar um pouco fora do nosso mundo, a gente aprende tanto olhando o mundo fora do nosso, é mais confortável estar no nosso mundo, mas a gente consegue ver tanta coisa, entender tanta coisa, sentir tanta coisa olhando para o diferente. Então, esse era o meu objetivo aqui, espero que vocês tenham gostado, se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, eu vou ficar aqui mais um pouquinho. muito obrigada ao convite da Renata, a Leila, a Cláudia, todo mundo que está, muito obrigada pela oportunidade, gente, um bom dia, um feliz dia das mulheres para vocês, de ontem, mas que a gente está comemorando hoje. Eu quero agradecer muitíssimo, Alessandra Levi, porque não é uma palestra de atualidade só, é uma palestra de ultra atualidade, de super atualidade, sobre as mulheres, com sensibilidade, praticidade, foi um show que você nos brindou essa manhã. Eu não sei se nós temos possibilidade de também receber questões, pelo chat. Eu quero registrar a presença da desembargadora Consuelio Oxida, que nos brinda aqui hoje. Muito obrigada por ter vindo, e vou passar a palavra para a Renata Lutufa, a doutora Renata, coordenando este evento, e a nossa querida colega aqui, amiga. Obrigada. Alessandra, muito obrigada. Eu recebi a incumbência do desembargador, diretor da escola, ele falou assim, me ajuda na palestra do dia da mulher. Aí eu falei, tá, e aí eu comecei assim, sabe quando fica aquela ampulhetinha do Windows rodando assim, eu falei, quem, 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 qual assunto, e assim, daí eu comecei a pensar em vários assuntos, eu falei, não, mas esse está batido, esse já foi, esse já foi falado muito, não sei o que. Aí eu pedi, queria agradecer, pedi o socorro aqui para a Cláudia Arruga, aí, e na hora que eu fui falar com a Cláudia, assim, eu não conseguia nem expressar direito o que eu queria, e eu falei, eu quero um tema que seja, aí eu comecei a falar, mandei 500 áudios para falar tudo o que eu queria, e assim, não quero clichê, eu não quero nada batido, eu não quero, eu só falava o que eu não queria, né, eu falava assim, eu quero uma coisa muito pragmática, uma coisa moderna, uma coisa que saia do, da nossa, do nosso mundinho jurídico, do lugar comum, e não sei o que, e aí a Cláudia deu a dica, eu bati papo com a Alessandra, e amei, e assim, foi, fiquei muito, foi muito, assim, superou demais, as minhas expectativas, fiquei muito feliz, te agradeço demais, acho que é o que a Leila falou, além de atualizar, a gente sai daqui muito empolgada, né, porque faz a gente pensar um monte de coisa, faz a gente refletir um monte de coisa, faz a gente aguçar a nossa curiosidade por várias autoras, por várias pessoas, e até pensar, né, como tem tanta coisa para se fazer ainda, quanta coisa para a gente ler, para a gente aprofundar, e o quanto que a gente ainda pode contribuir, né, então é isso, muito obrigada, e aí eu queria abrir aqui para as perguntas, Cláudia, quer falar? Conheço a Leila desde 96, menina, 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 eu estudava para o concurso ainda, a gente se perdeu ao longo da vida, depois eu tive o prazer de reencontrá-la no painel de terceiro setor, e janeiro de 2019, quem me inspira, eu sempre brinco, a Leila me inspirou profundamente, eu vi que a Leila ia falar sobre o novo feminismo, num co-work na Vila Olímpia, era um calor, era um calor, eu chamei a Tânia, a Tânia Marangoni, que era, ela falou, vou junto, vou junto, ela falou, olha onde você vai me enfiar, a gente sempre foi num co-work lá embaixo, falou, que novo feminismo, que onde você está me trazendo? e era uma meninada de 20 anos, 30 anos, era uma roda de conversas, e a Leila foi falar sobre o novo feminismo, a Tânia olhou para mim, ela falou, Cláudio, eu sou jurássica, a gente saiu de lá com uma outra percepção do mundo, e aí, eu acho que minha vida mudou, a minha percepção do mundo mudou, e a Tânia me agradece até hoje, ela falou, aquela palestra dela sobre o novo feminismo, me deu uma visão completamente diferente do que eu tinha até hoje, do que é o feminismo, e, enfim, quando a Rê pediu, eu falei, só tem uma pessoa para falar sobre isso, você sempre me inspira. Você vai estar domingo, vai chegar para fechar, vai chegar para fechar. Vou abrir para perguntas, você quer começar por aqui ou por lá? Aqui, alguém? Isso, vamos começar por aqui. Bom, obrigada, Alessandra, muito bom, muito boa as suas palavras, muito inspiradoras mesmo, e aí eu tenho uma coisa que me incomoda ainda, eu queria ouvir um pouco o que você tem a falar sobre isso, que é a questão da sororidade, eu acho que a gente está aprendendo a fazer isso, mas nós aqui no Brasil ainda, eu não sei como é no resto do mundo, mas é uma, eu acho que nós estamos ainda engatinhando, a gente veio já historicamente de um mundo de competição, um pouco o espaço, mulher briga mais, homem tem aquela irmandade tradicional. E eu acho que, eu não vejo ainda muito como esses caminhos podem ser feitos, penso um pouco em mentorias, em conversas como essas, mas eu queria saber o que você pensa, quais são os caminhos possíveis para que esse processo seja mais, se torne um ciclo, se torne automático, hoje eu sinto que há um esforço, as mulheres se esforçam para se encontrarem, para se apoiar, mas é um esforço, não é natural, eu até conversava um dia sobre isso com a Renata, e a gente estava falando disso, eu sempre tive essa visão de ajudar as pessoas que estavam mais perto, os novos juízes, a boa parte dos juízes aqui também sempre foi assim, mas de trazer gente nova, mas eu não tinha essa visão feminina, era geral para homens e mulheres, eu não pensava nisso, nos últimos anos é que eu ando focando, falo, não, a gente tem que se ajudar como mulher, mas não pode ser só por isso, tem que ter um projeto, uma carga por trás. Então, eu queria saber o que você pensa sobre isso, que isso é uma coisa, é um assunto que eu acho que a gente ainda não resolveu bem, Eu acho que primeiro a gente tem que entender que sororidade não é obrigação de gostar de todas as mulheres, eu acho que esse é o primeiro ponto, vão ter mulheres legais, vão ter mulheres não legais, que vão passar pela sua vida, pelo seu caminho profissionalmente ou pessoalmente, então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que é o seguinte, como é que eu vejo sororidade? É você encontrar pontos em comum, e você, por exemplo, entender que aquela pessoa passou, passa por alguma coisa que você passa, e por isso é mais difícil para ela, ou ela tem mais facilidade, ou é mais difícil para ela. Então, por exemplo, eu não vejo só sororidade no ambiente profissional, vou dar um exemplo pessoal, quando a minha empregada tem um filho doente, você pode quebrar o galho um dia e deixar ela em casa, você não precisa pedir para ela vir, então assim, sororidade, porque você sabe como é que é ter um filho doente, você sabe que você não gostaria que o seu filho estivesse sem você naquele dia, então eu acho que, primeiro ampliar o conceito de sororidade para fora do ambiente profissional, acho que é um conceito para a vida, que eu vejo muita gente falando de sororidade e tratando mal a pessoa que trabalha em casa. Começa que sororidade é geral. Em relação ao ambiente profissional, eu acho que, assim, é primeiro entender as dores e as dificuldades, eu acho que a gente se conecta na dor, eu acho que a gente não se conecta na felicidade, então, assim, entender o que é o que trava aquela pessoa de, você falou de mentoria, eu acho super importante, mas o que trava aquela pessoa para ela crescer profissionalmente? É um casamento? É uma maternidade? E juntar em momentos ali de discussão sobre isso, porque eu acho que é isso que junta, essa é a cola, a cola não tem que ser forçada, porque você vai ter mais empatia por algumas pessoas, você vai ter menos empatia para outras, e não é porque uma mulher tem que ser promovida, é porque ela é mulher. Acho que a gente tem que tirar esses, é melhor que uma mulher seja promovida, porque, é o que eu falei, ela estando lá, ela vai olhar para outras coisas que o homem não vai olhar, mas, claro, que ela tem que ter uma competência, uma questão assim. Então, eu acho que passa pelo caminho de dor, que eu acho que é essa coisa que... Eu odeio que essa palavra ficou muito comum, que é vulnerabilidade, não gosto dessa palavra, porque eu acho que ela virou, assim, lugar comum, tem que ser vulnerável, não, não tem que ser vulnerável, tem que ser honesta com você, se é para você chorar, mas você não precisa forçar, eu acho que as pessoas estão entrando num caminho ali de, ai, preciso chorar, preciso reclamar, preciso falar da dor, não, você tem que ser você, se é falar da dor, se é falar da dor, se é falar da alegria, se é falar da alegria, então, eu acho que, assim, é uma conexão, e ajudar nessa, propiciar essas conexões, a sororidade vai vir normalmente, porque, se você não tem nada em comum com aquela pessoa, você não vai ser, não vai ser, você não vai ajudar aquela pessoa, acho que é tentar achar esses pontos de comum, que podem ser na dor, podem ser em outras coisas, e tentar olhar ali, qual é que são os pontos, assim, que dificultam, né, qual que é o ponto que dificulta, a maioria das pessoas trabalha com você, que são mulheres de crescer, ou se elas têm algum bloqueio, alguma coisa, eu acho que vai para um caminho de conexão, a sororidade, e vai para um caminho de não achar, que todo mundo tem que ser best friends, porque isso também é ilusão, né, acho que tem que tirar um pouco desse, a gente tem que olhar no longo prazo, tem que ser uma estratégia, mas no dia a dia, você vai ter mais empatia com uma ou com a outra, é impossível que não, e eu acho que vai vir naturalmente, eu acho que não tem que ser forçado, então, aí teve um vídeo, às vezes todo mundo conhece a marca de calçado, da Tatiana Loureiro, e ela é minha amiga, ela postou um vídeo agora, no Dia das Mulheres, falando que a mulher, ela tem o poder de acender a chama da outra, quando apaga, dificilmente um homem vai fazer isso, então você sabe como falar com aquela mulher, para tirar o melhor dela, saber que ela está triste por alguma coisa, que de repente está apagando ela profissionalmente, então eu acho que é esse olhar, não sei se eu respondi, mas eu acho que é um pouco de tirar um pouco dos estigmas, e procurar uma conexão, que aí a sororidade vai vir, acho que é isso, não sei. Eu vou aproveitar então, para ler uma pergunta do pessoal do Zoom, e depois a gente tem mais uma pergunta aqui, a pergunta é do Cristiano Fonseca, Catavari Silva, e eu vou ler a pergunta. Ontem tive a oportunidade, de assistir uma live na Folha, com a antropóloga Isabela Calil, dois temas me deixaram preocupado, um, o aumento da misoginia, entre os mais jovens, e dois, a utilização da misoginia, com o fim do lucro, como a palestrante encara, essas situações, que a meu ver, são ferramentas, diariamente utilizadas, para calar a voz das mulheres? Nossa, Bruno, né? Eu acho que assim, eu acho que, isso sendo até uma discussão muito grande, lá fora, com essa discussão de woke, cultura woke, mob, com conservadorismo, eu acho que isso é uma coisa muito maior, mas eu acho que assim, eu acho que a gente está passando por um momento, isso é pessoal, não estou falando profissionalmente, estou falando como pessoalmente, eu acho que está tudo muito solto hoje, assim, está muito solto, e eu acho que, por exemplo, quando você fala de criança, de menina, eu acho, de criança até, sei lá, 12 anos, acho que essas crianças precisam de um, de uma segurança, de alguma coisa, assim, eu não sei se esse é o ponto, mas assim, a questão da misoginia, eu acho que a cultura está indo para um lado, muito extremo, e que depois vai voltar, eu não acho que vai ficar, eu acho que está difícil, está difícil, só que assim, quando você fala com uma criança que está, uma criança ou um jovem que está passando, nessa, nessa, nessa nova forma de ver o mundo que a gente está vendo hoje, não adianta falar que ele está errado, que não é assim, que eu, o que eu falei, assim, com, com, eu estava conversando com meu filho sobre outro assunto, que era sobre ficar fora, sair das telas, que é um outro problema, eu acho que você tem que tentar entender, ouvir a pessoa, eu acho que colocar a goela abaixo de novo, não vai funcionar, o mundo mudou, isso é um ponto, se é por lucro, por, 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 por valores, não sou eu que vou dizer, e não sou eu que vou mudar, eu acho que quando você, a gente sozinho não tem o poder de mudar as coisas, as coisas estão indo, tanto que eu não sei se vocês estão vendo, que assim, até as empresas estão tendo que se posicionar sobre tudo, se você não se posiciona, você toma, se você se posiciona, você pode se posicionar errado, você pode tomar também, então não está fácil para ninguém, não está fácil, eu brinco que assim, você ser um VP de marketing hoje é um pesadelo, porque assim, antes era você comprar mídia na Globo, no SBT, no Estadão, agora, minha filha, é rede social, você toma uma porrada na rede social, você pode ser cancelado, as suas noções vão cair, então assim, não está fácil para ninguém, eu acho que buscar, colocar o dedo na cara, sempre é a pior alternativa, assim, acho que quando você está, de repente com o filho, não sei, com uma pessoa mais próxima, por que você acha isso, quem te falou isso, e tentar usar outros exemplos, eu acho que é conversando, mas eu acho que o mundo mudou, eu acho que o que a gente tinha, sei lá, o mundo que existia há 30 anos atrás, não existe mais, até para vocês podem perceber isso, pelas campanhas, pela, eu acho isso muito positivo, em relação à diversidade, não sei se vocês viram ontem, trazendo um ponto de atualidade, que é a minha área, o Nicolas Ferreira fazendo um discurso de peruca, assim, não dá também, para assim, você pode discordar, mas desrespeitar, não é uma opção, hoje em dia, então acho que esse que é um, tem um limite ali, para você discordar, para você ter uma visão diferente, mas você desmerecer, ridicularizar, fazer piada, eu acho que esse não é o caminho, acho que esse é um caminho errado, de violência, eu acho que o caminho é ouvir, tentar entender um outro lado, mas assim, a conclusão para essa resposta é, o mundo mudou, não é questão de lucro, o mundo mudou, você vai ser, conversa com o senhor hoje em dia, para você ver, conversa com o VP de empresa, para você ver, é muito difícil, e assim, até porque algumas pessoas pequenas, não é pequenas, um grupo às vezes de 10 pessoas, é mais alto do que um grupo de mil, porque essas pessoas, vão para uma rede social, vão condenar, vão, então assim, hoje em dia, eu acho que é o momento de escutar, assim, se você, independente do que você, se você é um senhor, se você é uma pessoa, se você é um pai, se você é uma mãe, escuta, porque não adianta você brigar, porque o mundo mudou, é uma pergunta difícil mesmo, eu não tenho uma resposta clara. Sobre esse tema que o Cristiano levantou, até me deu uma ideia aqui, eu acho que depois a gente pode até puxar uma palestra sobre, uma coisa que me fez refletir, essa questão da misoginia também, tem a ver com, como o homem, hoje em dia, vê o seu papel, então, como a mulher, cada vez mais, a gente tem causas feministas, se fala muito, está acendendo isso, está crescendo a sororidade, a sororidade está crescendo, efetivamente, então, alguns machos alfas, eles ficam se sentindo aquados, eles não sabem mais o que fazer, perdidos, e, às vezes, isso pode gerar um medo, uma dúvida, de uma nova situação, que é irreversível, como você falou, e aí, diante do medo, a pessoa se defende, o ser humano tem isso daqui, se defende, se polariza, então, ele agride, então, ele fala assim, não sei como lidar com essa mulherada, mulherada, é impossível, então, ele vem e começa a fazer esse tipo de discurso misógino, dizendo, olha, bom, era nos anos 60 que o marido ia trabalhar, a mulher ficava em casa, não sei o que lá, então, eu acho que isso aí, às vezes, é o que você falou, precisa de mais diálogo, de compreensão, mas, sobretudo, também, é o que eu sempre falo para as minhas amigas, que têm filhos meninos, é a gente também tomar muito cuidado agora, como que vai criar os meninos, porque os meninos também podem ficar perdidos nesse novo mundo, o que que eu faço, né, como que eu ajo, o que que eu tenho que fazer, e, enfim, então, eu acho que é um tema interessante até para aprofundar, né, sobre esse novo mundo masculino. Até para complementar também nessa linha, porque eu não tenho filhos, mas tenho dois sobrinhos, e é a mesma situação, eles estão realmente, assim, impactados com o que vem acontecendo, né, é lugar comum falar daquele nosso conflito de gerações, porque na nossa época, lá atrás, na minha época, que sou mais velha, a gente simplesmente fazia acontecer, e não olhava se tinha alguém reparando que aquilo era diferente, né, era normal, era a nossa vida, com 15, com 20, com 25, com 30, as gerações estavam impulsionando, as outras mais velhas estavam lá na frente olhando estarrecidas, o que que está acontecendo, e agora é a nossa vez, né, a gente vai ganhando idade, vai falando, nossa, mas o que que meu filho falou, o que que meu sobrinho falou, minha filha, quer dizer, a nossa vez de ficar estarrecida, com o que está acontecendo, mas como nós, né, já nos preparamos melhor, né, do que nossos pais, nossos avós, eu acho que a ideia é a gente abraçar, né, abraçar e ouvir, como você falou, e aprender, é isso mesmo. Obrigada, Alessandra, foi anotando, quem eu conhecia, quem eu não conhecia, aí eu tenho mais um comentário, na verdade, né, nossa, difícil falar no microfone, eu faço parte da comissão AJUF Mulheres, que é a Associação dos Juízes Federais, e estou muito envolvida nessa, dentro do próprio Poder Judiciário, né, e acho que não dá para deixar de falar, que embora só tenha mulheres aqui nessa sala, nós somos 30% da carreira, né, e quando vai subindo, o menor fica essa porcentagem, quando a gente olha para a STF, são duas juízas, duas ministras, em breve, uma provavelmente, com a chance de ser indicado mais um homem branco, né, e a diferença que faz ter mulheres nesses locais, né, que você estava dizendo, a ministra Rosa Weber colocou no gabinete dela, fez uma divisão, é, de homens brancos, negros, enfim, realmente pensou nisso, nunca tinha ouvido falar de nenhum outro ministro ter tido essa preocupação, né, e, enfim, a gente acaba ganhando uma responsabilidade extra, que é de dar a voz para quem não está aqui, né, juízas negras, a gente conta nos dedos, ontem a gente estava tentando pensar numa juíza indígena, não conseguimos pensar em nenhuma, então, a gente tem esse grande problema de legitimidade do poder judiciário, né, você olha para a sociedade brasileira, quando você para para pensar, não tem uma juíza indígena no Brasil, assim, não tem, assim, mas a gente tem que contar nos dedos, né, assim, você lembra, então, é, e aí a gente vai, enfim, estava em Brasília esses dias, discutindo muito isso, e não tem os homens lá, né, então, é, essa é uma grande preocupação, assim, de quando os colegas vão sentir que é responsabilidade deles, né, que não é nossa, simplesmente, enfim. É, teve até aquela campanha, né, da ONU Mulheres do HeForShe, que foi justamente essa iniciativa de tentar trazer o homem para a discussão, né, porque é muito importante, uma mudança não virar só das mulheres conversando, né, quando todo mundo estiver envolvido, eu sempre começo, quando eu tive, quando eu saí do Google, eu voltei lá para dar uma palestra do Dia da Mulher em 2018, eu tinha acabado de me enfrentar como palestrante, eu fui lá dar uma palestra sobre o Dia das Mulheres, e tinha acabado de lançar o HeForShe, e tal, e eu comecei falando, eu falei assim, você tem uma filha? Você tem uma irmã? Você tem uma mãe? Pensa nessa pessoa, porque às vezes ele acha que é uma causa que não é dele, isso não é meu, isso não é problema meu, isso é problema da mulher, eu não estou bem profissionalmente, e assim, é muito difícil quando você fala, por exemplo, de uma filha dessas pessoas, de uma filha de um juiz, ele não entender que isso também é um problema dele, porque se a filha dele passar, se a filha dele tiver uma dificuldade, ele vai se sensibilizar, quando você traz isso para a pessoa, pessoalmente, sempre é mais sensível, mas eu concordo que é um desafio, porque assim, e eu vou ser muito sincera com você, as pessoas fazem poucas coisas por convicção, e não por necessidade, então assim, como é que lá fora eles estão colocando mulheres no board? Exigindo, assim, não é que assim, ah, estamos, vamos colocar, vamos fazer um esforço, não, o esforço não está sendo suficiente, às vezes vai precisar ter uma, realmente um mecanismo da S&P, das maiores empresas lá, de realmente obrigar, assim, e eu acho que vem muito, quando é uma coisa realmente genuína, vem muito de baixo, tipo, de você contratar mais, porque é um funil, não adianta você olhar só lá no fundo, então quantas entram, por que que essas mulheres saem da profissão, ou de repente não chegam em cargos maiores, porque não adianta depois no cargo de board, você falar, cara, mulher, mas quem eram os gerentes, quem participou do funil, quem, mas eu acho que é um desafio que a gente ainda tem, é sensibilizar, e eu acho que é muito mostrar os ganhos, de ter essa pluralidade nas decisões, eu acho que isso é pouco falado, dos ganhos que você vai ter, estou falando de empresa, que é uma área que eu, a área judiciária, eu tenho nenhuma experiência, mas as empresas, o ganho em termos de ação, o ganho em como aquela empresa é vista, muita gente também faz muito por greenwashing, por um marketingzão, você sabe que às vezes é um marketing, mas quando isso é genuíno, eu acho que isso é difundido, e é o olhado do começo, porque não adianta olhar no final, porque aí no final tem uma candidata, às vezes você tem que aumentar o funil, e fazer com que, por que que aquelas pessoas estão parando, e não estão, eu não sei como é que é o caso de vocês, porque eu não estou lá, tem várias, a gente também, às vezes, faz algumas presunções, então, eu tenho uma passagem recente, que aconteceu comigo, uma vez, eu estava, quando o doutor Lundardelli, era a diretora aqui da IMAG, ele virou um dia para mim, e falou assim, por que que você nunca se inscreveu no concurso de promoção, por merecimento para o tribunal, eu falei, porque não adianta, ele falou assim, como assim não adianta, eu falei, não, vocês resolvem isso daí lá no charuto, que eu sei, não adianta, e aí ele pegou e falou assim, não, não tem nada a ver, se inscreve, fala com outras pessoas, você vai ver, tem que se inscrever, não diz, que história é essa do charuto, não, tem o charuto, não sei o que, então, você vai lá e invade o charuto, tem que se inscrever, então, foi um homem que me motivou, no primeiro momento, e aí, quando eu fui, me inscrevi, comecei a conversar com as desembargadoras, as desembargadoras, a doutora Consuelo está aqui, sim, super felizes, que bom, que bom que você se inscreveu, que bom que você está aqui, mais uma mulher, e não sei o que, e todas votaram em mim, não porque eu sou mulher, mas votaram em mim, né, felizes pelo fato de, aumentar o número de inscritas, e geralmente o número de inscritas, é um terço, só, foi um terço, geralmente é um terço, então, é isso, às vezes a gente também fica com receio, de tentar galgar alguma coisa, né, porque a gente acha que a gente já não vai ter chance, a gente acha que aquilo já não é para a gente, então, a gente às vezes tem que tentar, né, e até para corroborar o que a Renata está falando, né, porque a preocupação também da Raikler, né, dessa, de a gente se ajudar, eu acho que eu tive a mesma experiência, eu sou desembargadora recente, e também tive o voto das mulheres do tribunal, então, eu acho que isso é muito significativo numa instituição, como um tribunal do porte do tribunal da terceira região, é assim, é gratificante saber disso, né, que a gente tem essa, doutora Consuelo, tem uma questão. Eu acho, parabéns, parabéns pela palestra, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu estava ouvindo pelo YouTube, é o seguinte, eu acho que o momento agora é a gente integrar os homens, porque só o movimento das mulheres não é mais suficiente, então, eu tenho, eu sou casada com uma pessoa de uma outra geração, também descendente de japoneses, é quase inviável conversar certas coisas com ele, entendeu, eles não conseguem entender, é outro discurso, então, quando a gente começar a falar com mais naturalidade, sem que eles percebam que a gente está ocupando espaço, né, porque esse é um outro problema, a gente não pode parecer que está ocupando tanto espaço, integrá-los, eu acho que a iniciativa vai ser nossa, agora, sabiam? Eu acho que a geração nova é diferente, assim, você vê, você conversa com os meninos, assim, da idade do meu filho, oito, dez anos, eles realmente não veem diferença, assim, em nada, assim, é impressionante como, eu acho que a luz, no fim do túnel, precisa vir um pouco mais para perto, mas assim, eu acho que a próxima geração, eles não têm essa barreira, que você falou, geracional, que eu sinto também, é uma questão geracional, eu falo com meu pai, meu pai tem 70 anos, alguns temas que para ele, não dá para falar, eu falo, pai, não vou conversar com você sobre isso, porque não adianta, parece que tem uma educação que você não escuta, e eu falando mesmo, ele, assim, sabe quando está calcificado, e não vai, eu acho que essa geração, mas eu acho que o que vocês falaram, dessa coisa também de você se jogar, e você se candidatar muitas vezes, eu acho que, a mulher às vezes acha que não vai conseguir, ou acha que não tem espaço, tem aquela estilista, gente, eu estou falando do meu mundo, não estou falando, porque o mundo de vocês, vocês sabem muito mais do que eu, tem aquela estilista, que não sei se todo mundo conhece, que é a Tori Birch, é americana, que ela fez, ela resolveu adotar uma palavra como, como, como causa, que é ambição, que as mulheres têm vergonha de falar, que elas ambicionam, que elas querem chegar no topo, que elas querem chegar lá, e que não é para parar, porque se você não fala, ninguém vai saber, e às vezes você não vai ser treinada para aquele lugar, entendeu, então as pessoas não vão achar que você vai para aquele lugar, que você não, você não está ameaçando, você quer ficar lá um pouco, mas daqui a pouco você vai ter filho, todo mundo acha isso, então tudo bem, você fica lá enrolando, e eu acho que é isso, assim, muitas falam, assim, que a gente precisa falar dos nossos objetivos, a gente pode ambicionar, a gente pode ter capacidade, ou seja, o que você falou, tem lá um monte de gente que poderia ocupar esse espaço, e eu acho que, eu não sei se vocês perceberam, que assim, o mundo está mudando, quando o Lula anunciou os ministros, na hora, cadê as mulheres? Foi assim, na hora, ninguém tipo falou, bom, mas está faltando, é direito, cadê as mulheres? Você não falou que você ia colocar mulher? Cadê as mulheres? Então eu acho que, a opinião pública em geral, também está sentindo essa falta, mas é o que está, eu não falei aqui, porque é o mundo de vocês, mas da Ruth Bader Ginsburg, que falou, só vou parar quando eu tiver metade, metade, quando que você vai parar de falar? Quando eu tiver, ela falou nove, é nove, é, 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 foi isso que ela falou, obrigada, né, tipo, é exatamente isso que ela falou, e se isso não é uma realidade, eu posso continuar falando, porque hoje não são nove homens, né, na verdade ela era lá, uma das, mas assim, eu tenho o direito de falar, porque não é uma, uma, uma realidade ainda para a gente, claro que acho que foi evoluindo, as pessoas estão demandando, mas eu acho que, outra coisa que eu queria falar também, do poder que tem uma mulher no topo, prazo que estão embaixo, de olhar e falar, ah, ela chegou, aí tem esperança, então ela entrou, eu vou entrar, então aí depois da segunda, bom, então tem a segunda, então não é só uma coisa estética, e aí vai chegar, tanto que eu, de novo, aqueles fóruns que eu vejo, da felicidade desses G20, quando uma encontra com a outra, a Cristine Lagarde encontra com a Sena Marinha, a Sena Marinha encontra com a Castelina de Gedeva, porque assim, são nós, a gente está entre a gente, assim, sabe, por mais que o que eu falei, não é minha amiga, não é uma pessoa confidente, mas assim, a gente chegou, a gente chegou, e a gente está puxando outras pessoas, então acho que passa muito por ambição, passa por uma exageração, que está sendo educada diferente, eu tenho dois meninos também, falo muito para o meu filho, que eu amo trabalhar, nossa mamãe, mas você ama? Não, eu amo, mas eu quero ficar com você, mas eu amo trabalhar também, tanto que a profissão hoje, que eu escolhi, é uma profissão que eu posso ficar com você, e posso trabalhar, mas também não vou ganhar tanto, são escolhas, infelizmente, quando eu saí de empresa, eu decidi que eu não ia ganhar tão bem, quanto eu poderia ganhar, mas naquele momento, aquilo era importante para mim, então, mas passa por ambição, passa por educação, passa por uma cobrança da sociedade, também, que os políticos, gente, eles não se movem, porque é o certo, eles se movem muitas vezes, por pressão da população, que foi esse negócio, que eles anunciaram, cadê as mulheres, a gente não viu essas mulheres no ministério, e depois ele teve que anunciar, fez um anúncio maior de outras mulheres, então, eu acho que a gente está num caminho bom, mas o caminho ainda é longo, progredimos, mas ainda acho que é um caminho longo, pode falar, Nath. Exato, existe uma pressão. Não é uma questão mesmo, simplesmente, do tempo, o tempo não está fazendo com que as coisas, elas evoluam, né, em porcentagem, então, assim, a gente, às vezes, precisa de ações mais firmes. Mais fortes, e mais afirmativas, que são, né, essa questão, né, que eu falei, ninguém vai colocar no board, de uma empresa de tech, metade mulher, porque é, eles foram obrigados, então, vai por obrigação, vai por obrigação, se não é por convicção, que seja por obrigação, né, mas, por isso que isso está crescendo, principalmente, no ambiente de negócio, que é o ambiente que eu conheço mais, é tudo por obrigação, nunca é, assim, convicção por propósito de vida, não é. Eu queria falar uma coisa, que eu acho que também é, pela, por sensibilizar, porque eu tenho duas filhas, e um marido, old school, né, então, ele, ele era tradicional, não era um sujeito machista, evidentemente, todas me conhecem aqui, sabem que eu jamais, ninguém ia casar comigo, sendo machista, e eu também não ia casar, mas, ele era um sujeito normal, quando a gente teve filhas, e elas foram crescendo, já são moças, elas começaram a colocar ele contra a parede, e eu mesma me dei conta, porque a nossa geração é muito contida, era uma geração contida, não era a geração que queimou o sutiã, mas era uma geração muito contida, na luta, era quase assim, bom, elas já lutaram, a gente já pode trabalhar, a gente já pode fazer as coisas, então, está tudo bem, vamos, vamos, tocando a nossa vida, e, e aí, eu me dei conta, que, alguns assuntos, eu nunca tinha conversado, propriamente, com ele, ele se, se, surpreendeu, ao saber, que, as meninas, quando, andam na rua, porque, e eu insisto muito nisso, eu, eu ensinei elas a andar na rua, andar em transporte público, transporte público, é, o campeão de vendas, de assédio, a moças, e sempre moças jovens, então, eu andei com ela em transporte, falei, vocês têm que tomar cuidado com isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo lá, e, e quando eu estava contando isso, para o meu marido, e elas falando as coisas, ele se surpreendeu, ao saber, que moças, quando saem na rua, nas ruas, todos os dias, sofrem assédio, não é que, de vez em quando, é um tipo de moça, outro tipo de moça, que está com uma roupa, outra roupa, não, são todas as moças, todos os dias, no país inteiro, e ele falou, não, mas não é possível, aí eu falava as coisas que falavam para mim, as meninas começaram a contar as coisas que falavam para elas, e minha menor tem 15 anos, ela, isso foi já uns dois, uns dois anos, logo depois da pandemia, e ele ficou horrorizado, ele falou, como, falam essas barbaridades para ela, ele não tinha noção que isso acontecia, ele não tinha sequer noção, porque ele não estava conectado com isso, ele não estava prestando atenção nisso, a Locomotivas fez uma pesquisa a respeito do assédio no transporte público, e uma das coisas que eles, que identificaram, é que assim, a maioria esmagadora das mulheres pensa na roupa que vai vestir, todos os dias, pensando no lugar onde ela vai, se ela vai de metrô, se ela vai de ônibus, se ela vai de carro, se ela vai jantar depois, se ela vai para o trabalho, e homem não faz isso, coloca a roupa, o que quer colocar de manhã? É o tipo de coisa que a gente está tão acostumado a fazer, e que os homens não estão, então tem muitas coisas, às vezes, que eles nem sabem que existem, ou sabem na teoria, mas não na dor mesmo, naquela conexão, esse eu acho que é um trabalho que a gente precisa fazer. É filha, é filha, então se chocou, minha filha não pode passar por isso, se fosse um caso que ele tivesse lido no jornal, ele ia passar batido, mas como pegou numa coisa que é sensível para ele, eu acho que passa para sensibilizar, mas concordo com a Nath, que assim, quando é uma mudança que tem que ser grande, não vai ser natural, aí a velocidade precisa ser um pouco mais, não vai ser natural, um pouco mais forçada, né? Mas é isso, é porque é filha, era um não assunto, agora virou um assunto. Temos mais questões? Alguém? Então, eu vou fazer mais uma do pessoal que está assistindo de casa, é um pedido, uma pergunta da Marília Wilberger, Furtado de Almeida, poderia informar quais jornais e demais meios de informações que acompanha para se manter atualizada? Inclusive em mídias estrangeiras? Obrigada. Posso falar, é muita coisa, e mesmo que, tanto que assim, a maior parte do meu trabalho é ler, e ouvir coisas, e assistir, porque a parte da palestra é a parte mais tranquila, é assim, onde eu vou passear, põe uma roupa, me arrumo, me maqueio, porque eu viro uma louca, se vocês me encontrarem aqui no Dante, que é uma louca, e é muito engraçado, só contando uma história que eu achei engraçada nesse fórum, quando eu comecei a dar palestra na Harmonia, que é o meu clube, quando eu decidi que eu ia voltar a trabalhar, eu falei para as pessoas não coloquem a minha foto, porque se colocar os sócios não vão saber, porque eu ia falar de política, eles não vão querer ir, depois que saiu a palestra, um senhor falou assim, Alessandra, eu nunca imaginei que você faria uma palestra dessa, eu vejo você correndo atrás dos seus filhos o dia inteiro, não combina a mesma pessoa, porque é isso, é o estereótipo da mãe que fica com o filho no clube, que dá comida, que sai correndo, que faz a lição, essa pessoa não pode falar de política, e aí depois, por isso que eu falei, não põe a minha foto, fala que é uma pessoa genérica, que ele não sabia que eu era Alessandra, e depois foi, então como isso está, mas sobre as mídias que eu olho, gente, é muita coisa, e eu acho que o mais importante, assim, fora tudo, Guardian, Financial Times, New York Times, Economist, eu leio tudo, 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 assim, até mais do que eu leio internamente, internamente eu leio Estadão, nunca me informar por WhatsApp, né, que eu acho que isso é uma coisa básica, notícias sensacionalistas geralmente não são verdadeiras, acho que esse é o principal ponto, nunca compartilhar uma coisa, porque quando a pessoa fala isso, eu sempre falo de fake news, porque é o problema do momento, né, então assim, muito cuidado, que é geralmente muito bombado, as fake news, elas são 30% mais compartilhadas que as notícias reais, então sempre quando me perguntam isso, eu sempre falo de fake news, mas é geral, podcast eu tenho escutado muito, por exemplo, tem um podcast que agora eu falo muito de tecnologia, a tecnologia está sofrendo uma disrupção, né, com inteligência artificial, chat GPT, eu conduzi um talk no shopping do Cidade Jardim segunda-feira sobre esse tema, e tem um podcast que eu estou amando, que é assim, não adianta você ler chat GPT no globo.com, você já está atrasado, assim, já teve uma outra revolução e você não está sabendo ainda, então um que eu olho chama-se Hard Fork, que é de um pessoal do Ovalho do Silício, mas assim, é muita coisa, mas assim, todas as mídias, o que é tradicional mesmo, acho que a gente tem que ficar no tradicional e buscar essas coisas diferentes para se informar das novidades, mas o tradicional, tradicional tudo, principalmente coisas de fora. Bem, é fantástico, Alessandra, obrigada, muito obrigada, fantástico, né, a atualização que nós recebemos, né, em termos de sensibilidade, de praticidade, dessas mulheres maravilhosas que você trouxe, e da forma como você coloca, eu acho que a forma é suave, é muito, assim, penetrante a sua palestra, sobre o aspecto, assim, das ideias, dos ideais. Então, muito obrigada, né, é uma honra recebê-la aqui na escola, agradecer a Renata, que, né, teve essa ideia maravilhosa, e agradeço a todos que estão de casa, a todos e todas que estão nos assistindo, nos prestigiando, e agradeço todas também aqui, né, presentes, que nos encantam, assim, com este momento de confraternização, eu acho que essa que é a palavra, confraternizar, repartir, né, e estamos juntos, como se diz, né, estamos juntos. Muito obrigada a todos e todas.